Muito bom dia a todos, senhoras e senhores deputados, cumprimento a senhora ministra e cumprimento a todos os funcionários, desejo um bom dia a todos e vamos então dar início à nossa reunião ordinária, que como sabem continua no formato misto, ou seja, presencial e por videoconferência e esta especialmente dividida em duas partes, uma primeira parte da parte da manhã, que temos a audição da senhora ministra para responder a dois requerimentos que se não houver nenhuma objeção vamos discutir-os em conjuntos, ou seja, sim, senhor deputado? Senhor Presidente, eu solicitava que os requerimentos fossem tratados como tal, que foram aprovados em separado e que tenham tempos próprios para cada um deles, para cada um dos assuntos. Eu acho que no tempo que temos e das contingências do momento, que era preferível ao contrário, mas se assim for, se não for possível, chegámos a esse consenso, vamos cumprir as regras e discutimos em separado. A ideia foi fazer ao contrário, assim serei mais rigoroso com os tempos. da parte da tarde, que dá início então às 15 horas, também uma longa lista da ordem de trabalhos, com um conjunto de projetos de resolução e de discussão e votação na especialidade de uma série de projetos que iremos fazer em seguida. Sr. Deputado Emília Serqueira, sim, tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à primeira questão dos requerimentos, não obstante de facto se tratar de dois requerimentos diferentes, o PSD até entende que possa haver um momento diferente, digamos, para a sua apresentação, os tais dois minutos regulamentares do costume para a apresentação de cada um, mas parece-me que em termos de desperdício e até de aproveitamento do tempo, especialmente tendo em conta aquela que é a ordem pesadíssima de trabalhos que temos a seguir, e não nos competindo a nós fazer naturalmente, normalmente esta discussão, mas não faz sentido. estarmos a fazer duas apresentações e duas audições separadas. A Sra. Ministra, se nós todos formos rigorosos e conseguirmos aproveitar o nosso tempo e tendo ainda as segundas contas disponíveis, para que os deputados que se quiserem inscrever, parece-me que é uma perda de tempo nós estarmos a fazer duas audições separadas hoje. Era essa a minha... Era apenas a posição do PSD, portanto, o que eu queria deixar claro. Muito obrigado, porque era precisamente essa a posição que a mesa tinha, isto é, a apresentação em separado por os dois grupos parlamentares dos dois minutos que dispõem, a Sra. Ministra iria responder e iríamos dar aqui uma tolerância de tempo, naturalmente não ficava aos dez minutos, seria sempre superior e os grupos parlamentares também seríamos muito condicionantes no tempo e depois quem quisesse intervinha na segunda ronda e ainda estávamos aqui a matar isto. Mas, para isso, preciso de a vossa anuência. O PSD pronunciou-se a favor, o Grupo Anotado do Partido Socialista. Sr. Presidente, nós fomos a favor de que os requerimentos sejam discutidos em conjunto. Muito bem. O PCP é um dos autores. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sr. Deputado, o PCP não tem um requerimento... Hámos os do Bloco de Esquerda. Hámos os requerimentos sejam do Bloco de Esquerda. Tem razão. Eu acho que o PCP não tem nada a pronunciar relativamente a esta matéria, a sua opinião neste momento relativamente à condição dos trabalhos. Cabe quer ao Sr. Presidente, quer à mesa, quer também ao autor dos requerimentos. Muito obrigado. Sr. Deputado da Cárdena Vicente, faz sentido de resumir em conjunto? Sr. Presidente, são matérias distintas e que foram apresentadas em requerimentos separados e por isso mantemos a nossa posição de debater primeiro a questão do trabalho e depois o PPAC de forma generalista. Muito bem. Então, assim sendo não havendo anuência, eu não vou aplicar a regra da maioria e vou aplicar sim a regra dos requerimentos serem discutidos em separado, sendo que serei muito rigoroso no tempo. Sem mais demoras, dou a palavra ao Bloco de Esquerda para a apresentação do primeiro requerimento que tem a ver com entidades especialistas na área do trabalho agrícola. Tenho a palavra o Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Parlamento do Bloco de Esquerda. Dois minutos. Obrigado Sr. Presidente. Sra. Ministra, neste momento está a decorrer a COP26 em Glasgow a respeito do tanto que é preciso fazer para responder às alterações climáticas. E uma das questões centrais para responder às alterações climáticas tem que ver com a necessidade de criar emprego climático, emprego para o clima, para a transição ecológica que as diversas atividades humanas necessitam de ter, entre elas a agricultura e a floresta. E a política agrícola comum deve ter também um papel no que diz respeito a essa tarefa árdua que é de preparar o trabalho para essa transição. Este requerimento sobre o trabalho agrícola tem duas dimensões no seu todo. A primeira de que a política agrícola comum e os apoios que dela provenientes devem ser promotores de trabalho digno. E isso deixa muito a desejar naquilo que tem sido a atividade do próprio Governo e daquilo que tem sido a aplicação destes dinheiros públicos na agricultura portuguesa, com trabalho forçado a ser aplicado em muitas atividades agrícolas e em várias regiões, como até reconhecido por próprios Ministérios. E portanto a política agrícola comum não pode continuar a financiar isso e seria bom que a Sra. Ministra explicasse que plantei o seu Governo para impedir essa detrupação de dinheiro público no que diz respeito ao trabalho indigno. A segunda componente deste requerimento tem que ver com a inclusão do fator de trabalho como forma de garantir equidade social e territorial na atribuição dos apoios públicos. Sabemos que no Alentejo o apoio agrícola proveniente da política agrícola comum se for observado na ótica do trabalho por trabalhador é dez vezes superior ao apoio atribuído nas áreas arredidas do Pinhal interior. E esta situação necessita de ser corrigida e seria bom conhecer de que forma é que esse trabalho e estes objetivos devem ser contemplados na política agrícola comum. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Ministra, tem então a palavra. Muito obrigada. Sr. Presidente, eu antes de começar pedi-lhe um minuto só da tolerância para expor o seguinte. Eu vinha preparada com uma apresentação que permitiria aos Srs. Deputados ficarem com uma abrangência sobre o que será o plano estratégico para o próximo ciclo e que vai entrar em discussão pública no dia 15 e que vai permitir verdadeiramente ficarem os Srs. Deputados munidos de informação, que vos vai permitir criar condições para poderem participar na consulta pública. E, se assim entenderem os Srs. Deputados, eu e o Sr. Presidente, eu gostaria de utilizar o tempo que tenho disponível neste momento para estes 10 a 15 minutos deste e do próximo requerimento para poder falar sobre esta apresentação e depois utilizaria o restante tempo que eventualmente terei para responder às restantes questões, porque as questões levantadas pelo Sr. Deputado e as outras que irão ser levantadas pelos Srs. Deputados de forma seguinte, eu acho que vou conseguir responder a partir do momento em que conheçam a apresentação que tenho e que passaria de imediato a fazer. E, portanto, pergunto-lhe se pode ser esta a metodologia de trabalho. Eu, da minha parte, não tenho nada a opor. A única regra que existe, naturalmente, é que a Sra. Ministra responda às questões que são colocadas no requerimento. Se assim o fizer, a apresentação é sua. Há alguma questão a opor? Sra. Ministra, tem a palavra. Muito bem. Peço, então, ajuda para que a apresentação possa ser começada e começaria por fazer as seguintes considerações. Com certeza que sim, Sra. Deputada. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, muito obrigada por esta oportunidade. Queria começar por lembrar, Sras. e Srs. Deputados, que o primeiro documento foi apresentado pela Comissão Europeia em junho de 2018 e que só no final do ano passado, em novembro, é que começaram as negociações entre o Conselho, a Presidência Alemã e o Parlamento Europeu. Já durante a Presidência Portuguesa e no final mesmo, no dia 28 de junho, é que se conseguiu chegar a um acordo entre o Parlamento, a Comissão e o Conselho, que permite hoje estarmos em condições de estar a concluir um plano estratégico para a reforma da política agrícola comum a implementar a partir de janeiro de 2023. Queria chamar a atenção para o facto de estarmos hoje, regularmente, convocados para apresentar este plano estratégico à Comissão até 31 de dezembro e de termos a necessidade de fazer a segunda consulta pública alargada, que vamos disponibilizar a partir de segunda-feira, dia 15, até dia 6 de dezembro, a todos os cidadãos e que, durante o ano 2022, nós vamos poder verdadeiramente concluir este plano estratégico para o implementarmos a partir de janeiro de 2023. Gostava de chamar a atenção para um conjunto, e não vou deter-me sobre estes dois slides, mas são praticamente 50 as reuniões que aconteceram ao longo deste período de tempo de auscultação e de participação cívica, seja mais técnica e mais política, com todos os atores ligados direta e indiretamente a esta fileira, para podermos construir este plano estratégico. Mas queria dizer que há um conjunto de premissas de base que estão subjacentes ao acordo político e que informam este plano estratégico. Pela primeira vez, nós temos um único instrumento que junta o primeiro e o segundo pilar e que junta, dentro de cada Estado-membro, todas as regiões. Acontece isto em Portugal com os Açores e a Madeira e o continente. Por outro lado, há uma maior subsidiariedade, ou seja, nós fizemos um conjunto de diagnósticos estratégicos e, portanto, também tendo por base aquilo que são as recomendações da Comissão em relação a Portugal. Nós temos maior independência para desenharmos as nossas medidas e fazermos esse controle, mas, por outro lado, temos um conjunto de medidas comuns que não podemos deixar de cumprir por estarmos neste projeto europeu. Por outro lado, há uma maior ambição climática e, pela primeira vez, há os chamados regimes ecológicos no primeiro pilar. Há um novo modelo de desempenho focado nos resultados, quer ser um instrumento de maior equidade na distribuição dos apoios e, pela primeira vez, tem a dimensão social. Por um lado, para promover as boas práticas e para penalizar quem não cumprir estas condições de dignidade em relação aos trabalhadores e ao trabalho da atividade agrícola. Aquilo que construímos, tendo por base as características e as necessidades do nosso terreno, tendo por base nove diagnósticos estratégicos, uma análise de SWOT, foi nós pretendemos implementar uma gestão ativa de todo o território, baseado numa gestão agrícola e florestal inovadora e sustentável, que seja, efetivamente, baseada num solo enquanto principal ativo dos nossos agricultores e dos nossos produtores, associado aos restantes recursos naturais, mas que seja sustentado económica, social e ambientalmente, de forma a assegurar a resiliência e a vitalidade das zonas rurais e que esteja baseado no conhecimento, no conhecimento, na inovação e na tecnologia, de maneira a que não deixemos ninguém para trás. O pilar conhecimento e inovação é transversal aos três objetivos que informam os nove objetivos de base que estão subjacentes à política agrícola comum. Os objetivos são o pilar económico, o pilar ambiental e climático, o pilar social e territorial, que depois declinam para o rendimento, a alimentação, o equilíbrio das forças da cadeia de valor, a adaptação às alterações climáticas, a gestão eficiente dos recursos naturais, a preservação da paisagem e da biodiversidade, a incentivação à renovação geracional, a promoção das áreas rurais e das suas dinâmicas e a proteção da segurança alimentar e do bem-estar animal. Este slide seguinte, no fundo, dá uma imagem daquilo que nós temos pela frente, nós temos até 2025 concluir o PDR 2020 assim como o Next Generation, que tivemos necessidade de comprometer em 2021 e 2022 e executar até 2025, com as recomendações do PEPAC, com os objetivos e com os objetivos gerais do Pacto Ecológico Europeu. E com base nisto, os pressupostos regulares são, nós temos que alocar pelo menos 25% do primeiro pilar dos pagamentos diretos para os regimes ecológicos. E quero-vos dizer que há flexibilidades, há Estados-membros que estão a utilizar a regra austríaca e nós vamos colocar os 25% dos pagamentos diretos para práticas que ajudem os nossos agricultores, sem perda de rendimento, a implementarem práticas agrícolas que garantam a sustentabilidade. Por outro lado, no segundo pilar, vamos colocar 35% do desenvolvimento rural para medidas de ambiente e clima que incluem medidas agroambientais de investimento e em bem-estar animal e que incluem 50% do apoio às zonas com condicionantes naturais. Também diz o regulamento que nós temos que pelo menos promover a convergência em 85% em 2026, ou seja, promover um pagamento uniforme em pelo menos 85%, nós queremos fazê-lo a 100%, já vou lá à frente falar um pouco mais sobre isto, o pagamento redistributivo mínimo de 10% e no caso de Portugal conseguimos negociar para, nos pagamentos ligados que são importantíssimos para fazer face àquilo que são setores importantes no nosso território, como a vaca produtora de leite ou de carne, como os pequenos ruminantes, como o tomate para a indústria, ou como o arroz, ou como o setor dos cereais, onde queremos implementar a estratégia dos cereais para podermos aumentar o nosso grau de auto-previsionamento, conseguimos uma taxa de 19%. E aquilo que nos conduz é que nós queremos efetivamente ter pagamentos mais justos, nós queremos uma discriminação positiva dos apoios à pequena e à média agricultura, nós queremos promover o aumento dos apoios no interior, nomeadamente nas zonas vulneráveis, já o estamos a fazer em período de transição, através da resolução do Conselho de Ministros, onde estamos a fazer avisos dedicados para o investimento nestas regiões em concreto e onde, através da abertura da reserva de direitos, estamos a permitir que novos agricultores possam ter acesso ao primeiro pilar. E também para zonas com menor cobertura de apoio, como é o caso destas zonas vulneráveis. Nós queremos apoiar a valorização a sistemas extensivos, mas também nós queremos, nos sistemas mais intensivos, mais produtivos, promover uma transição para uma maior sustentabilidade, porque sim, nós não queremos que esta reforma tenha efeitos disruptivos, nós queremos promover a estabilidade e a previsibilidade. E por isso, esta reforma quer permitir um apoio à transição climática com o reforço da ambição ambiental, onde em Portugal nós vamos disponibilizar por ano 175 milhões de euros para os regimes ecológicos e onde vamos colocar os tais 35% no desenvolvimento rural. Nós vamos promover 100% de convergência nos pagamentos diretos e em 2026 há um pagamento uniforme em Portugal e nós vamos fazer uma abertura gradual da reserva a partir de 2026 e nós vamos ter uma abertura total a partir de 2026. Todos os agricultores podem aderir a este pagamento. Nós vamos discriminar positivamente a pequena e a média agricultura representa 135 milhões de euros por ano, com o modelo redistributivo mais eficaz e com o regime da pequena agricultura, sem efeitos disruptivos e por isso com o reforço dos pagamentos ligados e com uma transferência de 85 milhões por ano do segundo pilar, nomeadamente porque há medidas agroambientais que agora são pagas são pagas no segundo pilar que transitam para dentro dos regimes ecológicos. Vamos manter o apoio às MZDs, nós vamos promover investimento, investimento a fundo perdido, mas também com instrumentos financeiros e vamos fazer instrumentos combinados. Nós vamos promover maiores taxas de apoio aos jovens, à pequena e à média agricultura, a investimentos ligados a medidas de ambiente e clima, a investimentos não produtivo, a regadio coletivo sustentável e a áreas e regiões críticas de intervenção. Vamos aplicar sempre que possível o regime dos cursos simplificados, coisa que já fazemos hoje no VITIS e que é de grande eficiência e nós queremos também dar aos nossos jovens maiores taxas de apoio, nomeadamente aqueles que se instalam em zonas vulneráveis, em territórios de baixa densidade e aqueles que se dedicam em exclusividade à agricultura. Queremos também reforçar o papel dos grupos de ação local através do programa Líder. Depois eu vou-vos deixar esta intervenção que fala mais em detalhe sobre estas matérias e que dá inclusivamente a lógica da intervenção. Como é que nós vamos promover o rendimento e a resiliência? De que forma é que os apoios vão ser direcionados? De que forma é que a equidade vai acontecer? De que forma é que nós vamos garantir a sustentabilidade do ambiente e o clima através dos eco-regimes, dos compromissos de serviços agroambientais, da manutenção da atividade agrícola em zonas com condicionantes, dos investimentos relacionados com o clima e o investimento não produtivo. Mas queria chegar a este slide. Os eco-regimes, os regimes ecológicos são obrigatórios para os Estados-membros, mas são facultativos para os agricultores. E, senhoras e senhores deputados, é essencial que sejam apelativos e que nós criemos os instrumentos necessários para, efetivamente, estas verbas serem utilizadas, porque esta é a oportunidade para a agricultura portuguesa poder continuar a fazer um trabalho que já faz, mas que pode fazer mais e melhor para garantir a sustentabilidade económica, ambiental e social. E é por isso que nós queremos promover nos regimes ecológicos o alinhamento com os objetivos e as metas do pacto ecológico, nomeadamente em relação à agricultura biológica, ao ambiente e clima, à estratégia do prado ao prato, nomeadamente quanto à utilização dos fitofármacos, dos antimicrobianos e a estratégia da biodiversidade. Tensionamos incluir aqui a agricultura biológica, a produção integrada, a gestão do solo, nomeadamente com um regime para o maneio de pastagem permanente e outro para a promoção da fertilização orgânica, a melhoria da eficiência alimentar animal, o bem-estar animal e uso racional dos antimicrobianos e as práticas promotoras da biodiversidade. Tenho a seguir a descrição, eu vou deixar esta informação toda que é muito mais simples para depois poderem também fazer a consulta dos documentos que vão estar em consulta alargada. Queria apenas fixar-me agora no último slide que tenho para esta fase, embora a apresentação seja maior, que tem a ver com as medidas agroambientais. Também, mais uma vez, são de carácter voluntário para o agricultor, mas obrigatório para cada um dos Estados-membros e existem aqui algumas dimensões que são absolutamente fundamentais que tenhamos em atenção, nomeadamente as restrições regulamentares. Por exemplo, as raças autóctones, a única forma que nós temos para poder apoiar as raças autóctones é a partir das medidas agroambientais e, por isso, temos aqui a manutenção das raças autóctones ou a conservação e o melhoramento dos seus recursos genéticos animais. Assim como a conservação do solo, mais uma vez, a cementeira direta e o relevamento, as culturas permanentes e as paisagens tradicionais, o uso eficiente da água, o mosaic de paisagem e as pastagens biodiversas. E queria-vos dizer, senhoras e senhores deputados, é uma reforma difícil. Se fosse fácil, já em 2018 alguém a tinha feito e hoje já a estávamos a implementar e não estaríamos em período de transição. Mas estamos convictos que, não sendo fácil, temos à disposição dos agricultores portugueses um instrumento que vai possibilitar fazer a diferença, que não vai deixar ninguém para trás, que vamos conseguir verdadeiramente promover a agricultura portuguesa, tendo em atenção o rendimento, tendo em atenção o uso eficiente dos recursos e tendo em atenção uma distribuição territorial que possa fixar pessoas e gerar emprego. Muito obrigada. Foi útil para todos nós ter aqui o privilégio de receber a informação privilegiada do que vai ser o plano estratégico, que vai ser apresentado e discutido e nós podermos ficar com esses slides e começar já a trabalhar sobre eles e futuramente emitir naturalmente a opinião dos diversos grupos parlamentares. Mas agora também era importante que acrescentasse, que respondesse já às questões colocadas no requerimento por o Sr. Deputado de Ricardo Vicente e no requerimento do Bloco de Esquerda, que são de todo o importante e que convém ouvir e esclarecer. Tem a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigada. Então, respondendo e lendo para ser mais fácil de gerir o tempo, a proposta em relação às questões diretamente levantadas, permitam-me que diga o seguinte, o regime de pagamento de base sendo aplicado de modo uniforme em cada região, mas também de modo diferenciado entre regiões, é um dos ponderadores para a constituição dos envelopes regionais, é um trabalho utilizado na agricultura. Mas queria dizer que o regime do pagamento de base é uma das componentes das intervenções previstas na PAC, com peso significativo, mas que não esgota o leque das intervenções. A sua regionalização, que pretende eventualmente dar respostas mais precisas em termos, nomeadamente de equidade, é complexa em termos operacionais, mas, sobretudo, em termos dos seus efeitos. Se, por um lado, em termos das regiões que são diferentes, mas também, por outro lado, há algumas similitudes. Por outro lado, também existem diferenças intra-regionais muito significativas. Como é que nós poderíamos resolver as questões da concorrência entre explorações do mesmo setor de atividade em regiões diferentes? Como é que se evitaria que um pequeno agricultor de uma região menos intensiva em trabalho recebesse menos do que um pequeno agricultor das outras regiões? Ou que, dentro da mesma região, os agricultores receberiam o mesmo, independentemente do volume de trabalho? Por outro lado, o acordo político, como aqui mencionei, para a reforma da PAC, inclui, pela primeira vez, a dimensão social. Que, para além de ser pioneiro e de ter o mérito de evidenciar, e de querer evidenciar as boas práticas desenvolvidas no setor, promovendo as boas condições que todos nós queremos para os trabalhadores, valorizando os agricultores cumpridores, mas também sancionar quem não cumpre a legislação. As sanções serão aplicáveis aos agricultores e aos outros beneficiários que recebam pagamentos diretos ou pagamentos anuais ao abrigo das medidas de ambiente e clima e outros compromissos de gestão, áreas com constrangimentos naturais e áreas com desvantagens específicas. Depois pergunta-me o que é que o Governo pretende fazer em relação às medidas ou às zonas afetadas pelos incêndios. Já aqui o mencionei, mas vou repetir. O modelo da PAC vai conduzir a uma redistribuição dos apoios, beneficiando as regiões do interior, que têm pagamentos unitários mais baixos no modelo histórico, em particular as regiões do norte e do centro, que combinam uma agricultura extensiva com a pequena propriedade. Um caminho que foi iniciado agora no período de transição, usando a transferência entre pilares em grande medida para aumentar os valores do regime da pequena agricultura e o pagamento redistributivo em quase 40 milhões de euros. Ainda neste âmbito, salienta-se que o Governo aprovou, como mencionei, a resolução do Conselho de Ministros em março, com um conjunto de ações que já nos permitiram fazer o seguinte, incrementar até 2024 o valor anual global dos apoios financiados no âmbito do FEAGA e do FEADER nos territórios vulneráveis, garantir a partir de 2022 a possibilidade de acesso aos pagamentos diretos às superfícies agrícolas que cumpram os critérios de elegibilidade, nomeadamente através do acesso à reserva de direitos, determinar a adoção de medidas adaptadas, melhor dizendo, aos territórios referidos, em particular no âmbito dos regimes ecológicos e medidas agroambientais, promovendo práticas e sistemas de produção adequados através da valorização da Constituição e preservação do mosaicógrafo florestal, reforçar o financiamento ao investimento através do aviso dedicado às necessidades dos territórios vulneráveis. E dou-vos vários exemplos, medidas que abrimos para a instalação de jovens agricultores, medidas para a substituição de máquinas agrícolas, nomeadamente tratores, medidas para a instalação de painéis fotovoltaicos que abrimos especificamente para territórios como este. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Deu então agora a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Sim, faz favor, Sra. Obrigada. Sra. Presidente, era sobre a condução dos trabalhos. Porque, tendo em conta aquela que foi a apresentação inicial da Sra. Ministra, e parece-me que não seria despiciente deixar isso bem claro, se é considerada a apresentação para a segunda audição que, pelos vistos, vamos fazer, já fica considerada como sendo a apresentação inicial para aquela que seria o segundo requerimento, porque senão corremos aqui o risco de fazer as audições sobre esta matéria e não sobre a outra. E, portanto, era importante que isso ficasse claramente esclarecido para ver o tom, pelo menos, da parte do PSD, como serão feitas as intervenções nos dois requerimentos. Eu, como me pareceu bastante útil a apresentação e que permite... Presidente, não houve oposição do PSD à apresentação dos requerimentos, mas como é esclarecer... Estou a fundamentar o esclarecimento que vou fazer a seguida. Como me considerei fundamental para o trabalho dos Srs. Deputados à apresentação e que entroncava, aliás, como a Sra. Ministra agora respondendo diretamente às questões do requerimento, explicou que entroncava na apresentação que fez, eu permiti o uso do tempo que será descontado naturalmente no segundo requerimento. Ou seja, os Srs. Deputados agora, querendo, farão apenas a apresentação e os comentários e as observações sobre a questão do trabalho e deixando para o segundo requerimento as observações sobre a restante matéria e nomeadamente a apresentação. Mas, naturalmente, que ficaram todos com mais informação para melhor ter as suas intervenções. É este o procedimento que parece-me justo, correto e equitativo. Sr. Deputado Ricardo Vicente, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. É importante que a Assembleia da República funcione em função das decisões que toma e não do que dá jeito ao Governo no âmbito da sua exposição de motivos. Este requerimento é sobre trabalho agrícola e é sobre isso que nos focamos. Sra. Ministra, o seu Ministério abriu candidaturas através do PDR 2020 para a instalação de alojamentos temporários amovíveis no perímetro de rega do Nira, onde domina a produção de frutos vermelhos e hortícolas em estufas, túneis e estufinhos. Tratam-se de verdadeiros apoios para a aquisição de contentores para meter milhares de trabalhadores migrantes a viver no interior de explorações agrícolas. Para isso, o Governo disponibilizou 5 milhões de euros da PAC, destinados exclusivamente a explorações agrícolas com mais de 10 hectares. O concurso esteve aberto até dia 22 de outubro. Sra. Ministra, quantas explorações agrícolas se candidataram a este apoio? Qual o volume total de investimento que se candidatou a esta medida, que já será financiada com apoio do novo quadro comunitário? Que beneficiários desta medida que esteve em concurso são grandes produtores com elevada capacidade de investimento e com elevados níveis de rentabilidade? Para termos uma noção da dimensão económica destas unidades de produção, uma exploração agrícola com 10 hectares de culturas hidropónicas, por exemplo, tem um custo de instalação aproximado de 3 milhões de euros. Tratam-se de uma autêntica indústria. Sra. Ministra e o seu Governo consideram que os proprietários deste negócio precisam de apoios públicos para adquirir contentores para acolher os seus trabalhadores? Considera o seu Governo legítimo e adequado que, ao arrepio dos direitos constitucionais, se aplica em dinheiros públicos para promover este tipo de habitação no interior de locais de trabalho? Vai o Governo promover esta política e possibilitar esta prática abusiva de trabalho em todas as regiões agrárias do país onde o trabalho migrante e precário assume cada vez mais importância? Alguns exemplos são mais visíveis, como é o caso da pera e das maçãs da região oeste, da produção vitivinícola do Douro, da produção da azeitona do Alentejo, onde o trabalho migrante e o modelo californiano crescem diariamente. Em nome do Bloco de Esquerda quer manifestar total desacordo com estas opções do seu Governo. Esta realidade configura uma situação de mau uso dos dinheiros públicos que acabam por violar direitos humanos fundamentais, como a habitação digna, com a agravante de promover sistemas de produção lesivos para os ecossistemas sensíveis localizados no Parque Natural da Costa Vicentina e Sudoeste Alentejano, por exemplo. Isto é o vale-tudo para a obtenção de lucro, dinheiros públicos para promover trabalho forçado e destruição de património natural. Está o seu Governo disponível para deixar de financiar estas práticas laborais e tomar medidas que obriguem os beneficiários da PAC a garantir trabalho digno, com habitação digna, promoção da formação e qualificação adequada dos trabalhadores e em harmonia com as comunidades locais? Que medidas prevê o Governo no âmbito da nova PAC neste sentido? O plano estratégico da PAC debruçou-se sobre o trabalho agrícola? Identificou necessidades e medidas para dar resposta a estas situações? O que é que prevê o novo PEPAC sobre o trabalho agrícola e a resposta a estas necessidades, Sra. Ministra? Muito obrigado, Sra. Deputado. Tenho então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, Sra. Deputada. Desculpe, eu tenho seis minutos, não é? Julguei que a Sra. Ministra me respondesse de seguida e que depois eu voltasse à palavra. Então vou utilizar o restante do meu tempo. Muito bem, Sra. Deputado. Cerca de 40% das explorações agrícolas e 17% da superfície agrícola útil do país não beneficiam de qualquer subsídio da PAC aos agricultores. Mas o país não é todo igual, Sra. Ministra. A região de Leiria, por exemplo, as explorações agrícolas que não recebem qualquer subsídio representam 50% dos agricultores e também da superfície agrícola utilizada. Mais um exemplo, a região Oeste é a região do país com mais agricultores excluídos, com os subsídios a cobrir apenas 17% das explorações agrícolas e 30% da superfície agrícola. Se observarmos a cobertura do território nacional pelos subsídios da PAC a partir da repartição do trabalho agrícola no país, percebe-se que a região do Pinhal Interior e outras regiões mais vulneráveis aos incêndios recebem 10 vezes menos apoios por trabalhador agrícola do que o Alentejo. Os subsídios da PAC têm como principal fator de repartição a área agrícola declarada e é por esse motivo que mais de metade dos subsídios se localizam entre o Rio Tejo e o Algarve, favorecendo o grande latifúndio e muitas explorações agrícolas que não precisam de qualquer apoio público para manter a sua atividade, nem sequer a qualidade de vida dos seus proprietários e dos seus trabalhadores. Desta forma, o desenho da PAC deve basear-se em estudos profundos sobre as diferentes realidades do território nacional e das suas agriculturas. A inclusão do fator de trabalho como chave de equidade na distribuição dos subsídios é essencial para garantir a coesão social e territorial, para travar o abandono da atividade agrícola, para melhorar a eficiência e os níveis produtivos do país. Para este fim, há diversas formas possíveis, diretas e indiretas, de incluir o fator trabalho na nova PAC, não apenas na regionalização do RPD, como a Senhora Ministra se pronunciou aqui. A primeira pergunta que se coloca, Senhora Ministra, é se o Governo tem interesse e disponibilidade para o fazer e que medidas prevê o Plano Estratégico Nacional para garantir essa redistribuição e essa coesão com o fator trabalho como chave de distribuição. Tem o Governo algum estudo que identifique estas necessidades e aponte soluções nesse sentido? Um dos membros do Conselho de Acompanhamento propôs que o trabalho fosse chave de repartição de 20% a 30% dos subsídios da PAC. Concorda ao Governo com essa medida? Tem o Governo disponibilidade para impulsionar a execução do Estatuto da Agricultura Familiar e considera o Governo pertinente para, a partir deste Estatuto e em articulação com a PAC, apoiar de forma mais direta o trabalho familiar e a pequena agricultura que contribui para a resposta ao interesse público na sua atividade? Não apenas na produção, mas na ocupação do território e na gestão do nosso território? E, por fim, deixo um alerta sobre a inclusão do fator trabalho. É que não se pode utilizar a inclusão do fator trabalho nestas medidas para vir a financiar aqueles que já hoje são os grandes beneficiários da PAC, incluindo trabalho migrante e contabilizando trabalho abusivo, trabalho forçado, como mais uma forma de sobrelucro através dos apoios da política agrícola. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora sim, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado, a Emília Serqueira tem a palavra. Obrigada, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Ministra e também dar-lhe nota que, da parte do PSD, foi com agrado que assistimos à apresentação. daquela apresentação inicial, permitindo uma redundância, porque nos permite, depois de tanto silêncio e tanta dificuldade em ouvir o Governo e a Sra. Ministra, permite-nos pelo menos ter alguma noção, ainda que muito aberta, do ponto de situação. Mas isso deixarei as considerações a dizer sobre essa matéria para a segunda ronda. Relativamente a esta questão do requerimento do Bloco de Esquerda sobre o fator trabalho, que em muitos travazou aquele que era o motivo do requerimento, mas fixando-nos dele primeiro. Há algo que o Bloco de Esquerda atualmente utiliza muito e que o Governo também utiliza, que é a noção de trabalho digno. E permita-me, da parte do PSD, dar uma nota que achamos esta expressão da agenda do trabalho digno, quase insultuosa para todos os trabalhadores, como se em Portugal o trabalho não fosse por natureza digno. Parece que se passou do trabalho indigno para o trabalho digno e nós somos uns grandes violadores daqueles que são os direitos do trabalho e trabalho digno tem que ser aquela que é a luta de sempre, de todos e que vem muito atrás e não é nenhuma panaceia que agora se descobriu e, portanto, queria deixar essa nota inicial. Depois também, lamentar mais uma vez, ver um requerimento à boleia daquilo que se chama a agenda do trabalho, à boleia disso, vi-se trazer aquelas agendas que, aliás, já estamos muito habituados, que é confundir falta de condições e violação de lei, como o caso daqueles trabalhadores migrantes que foram encontrados no perímetro do Mira, porque o Bloco de Esquerda é contra todo o tipo de agricultura e, nomeadamente, aquela que nos alimenta, para transformar isso numa agenda nacional. O PSD não se revê nessa matéria e hoje, como ontem, dizemos sempre que o trabalho tem que se perseguir e tem que ser exemplarmente sempre sancionados aqueles que violam as regras do trabalho, mas não pode confundir-se a parte com o todo, mas nem é parte. Uma pequeníssima parte como sendo o exemplo daquilo que é a agricultura do nosso país, nomeadamente a chamada agricultura intensiva ou de produção do Alentejo. É uma agenda que nós compreendemos que tenha, mas não podemos alinhar nesse discurso que se tentou trazer hoje para estes requerimentos e com o qual o PSD, em absoluto, repudia e não se revê, nem pode permitir que se faça essa tipo de confusão, porque isso é um insulto a todos os nossos agricultores e todos os nossos empresários agrícolas deste país que cumprem escrupulosamente a lei. Também, tentar considerar que trabalho migrante é trabalho indigno ou trabalho escravo, é absolutamente incompreensível num país envelhecido como Portugal e que depende muito deste trabalho migrante para os trabalhos agrícolas e para uma série de trabalhos onde há uma enormíssima falta e escassez de mão de obra nacional. E, portanto, nós somos um país que necessita cada vez mais de acolher migrantes, acolhê-los bem, dá-lhes condições de dignidade, condições de trabalho, em igualdade de circunstâncias para que este país possa ter um futuro, porque o envelhecimento demográfico é de tal forma arrasador neste país que nós não podemos fingir e olhar para o lado com os chamados discursos simpáticos do trabalho de migrantes. Acrescido que as situações de trabalho forçado não são da agricultura, infelizmente acontecem um pouco por todo o lado e em todos os setores e não podemos rever-nos nisto. Dito isto, Sra. Ministra, com certeza que nós consideramos que é importante que o fator trabalho seja considerado no sentido de se conseguir dignidade e atratividade para a atividade agrícola em todo o país e nomeadamente nas zonas chamadas do interior, nas zonas de convergência, onde nós sabemos que há um gravíssimo problema de atração de jovens para a atividade agrícola. Aliás, mesmo nos mesmos jovens basta pensar ainda notícias muito recentes que vemos os produtores de hortofrutícolas do Oeste que perante a situação que se vive atualmente a dizer que podemos estar perante o risco de um abandono maciço da atividade com o abandono da produção e com isso com a escassez de alimentos que pode haver para os portugueses e com a maior dependência da balança comercial e do exterior para nos fornecer aqueles que são os produtos essenciais para a alimentação dos portugueses, porque quando falamos de agricultura temos de falar sempre de alimentação, de cadeia alimentar, obviamente sempre com segurança e dentro das melhores práticas e para que a boleia daquilo que são as agendas que nos são aqui muitas vezes trazidas por alguns partidos, corramos o risco de tanto perseguir os produtores em Portugal e a atratividade da agricultura que depois nos vejamos obrigados a consumir os alimentos de reportagens como aquela que vimos ainda anteontem, de países da América Latina e de outros países onde não há qualquer controlo sobre a qualidade e os modos de produção. Temos de ser coerentes, nós temos de promover o trabalho, o trabalho, temos de promover as melhores condições de acesso, temos de promover a coesão territorial também pelo fator do rendimento dos trabalhadores agrícolas para que ela seja atrativa para fixar jovens na agricultura e ao fixarmos jovens na agricultura estamos a fixar jovens no território e o PST é hoje, como sempre foi, um grande defensor da coesão territorial, também naturalmente com pessoas porque não há coesão territorial com pessoas e para isso temos de ter uma PEPAC atrativa para esta fixação. Mas com isso temos que manter também a atratividade naquela que são a agricultura chamada intensiva que é que nos alimenta, não há outra forma de fazer isso. Portanto, defendemos que se continua a apoiar, nomeadamente no apoio ao trabalho e às condições de trabalho e a criar-se as melhores condições de trabalho, quer para a agricultura intensiva e gostava que nos falasse sobre isso no âmbito do PEPAC, é disso que nós estamos aqui a falar, mas também daquelas que são as abordagens específicas no território que mesmo não sendo atividades lucrativas têm o lucro do território que é fundamental para combatermos o abandono territorial, a atração de jovens, para que novas famílias se fixem efetivamente no interior e não pela subsídio ou dependência, mas porque se lhes cria condições para que elas o possam. E aquilo que era importante para o PSD é saber os novos instrumentos que estão pensados no pacote português, Senhora Ministra, para que esta realidade se verifique, nós conseguiamos combater esta certificação, haver atração para os mais jovens e sem panaceias e sem agendas de perseguição a ninguém, porque não podemos nunca entrar nestas agendas de demagogia pura, sob pena como disse, nos sujeitarmos sim a consumir os alimentos produzidos sem quaisquer condições, sem qualquer controle, sem qualquer rigor, sem qualquer sanidade, porque a alimentação continua a ser um bem básico, essencial para a sobrevivência de todos nós. Muito obrigada. Muito obrigado, Senhora Deputada. Tem então agora a palavra o Senhora Deputada João Nicolau, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra. Muito obrigado, Senhora Presidente, e aproveitava para anunciar que farei a divisão do tempo do Partido Socialista com o Deputado Santinho Pacheco. E começar já por agradecer à Senhora Ministra da Agricultura, a Maria de São Antunes, a sua presença e a apresentação que nos fez inicialmente e que tanto nos ajude, não nos ajuda a explicar e esclarecer aquilo que se passará nos próximos tempos quanto à política agrícola comum e, em particular, tendo em conta à questão do trabalho. E depois ressalvar também que não é hábito nesta Casa os ministros fazerem a audição nesta Comissão antes de outras entidades no mesmo requerimento, mas dado o contexto e a situação do Parlamento considerámos também que era oportuno que assim fosse e, portanto, também agradecer o facto de ter acedido a este nosso pedido. O Bloco de Esquerda solicitou a audição da Senhora Ministra da Agricultura para abordar as questões laborais na agricultura. E, de facto, é uma questão que o Partido Socialista considera fulcral e estruturante no contexto das relações laborais no setor agrícola e consideramos também que estamos neste momento perante um desafio forte ao nível da mão de obra e dos recursos humanos no setor agrícola. A escassez de mão de obra especializada é hoje premente e, neste momento, a escassez de todo o tipo de mão de obra quer ser especializada, quer ser menos especializada e, por isso, este é, com certeza, um desafio da próxima fase de planeamento da política agrícola comum e dos próximos tempos do setor em Portugal. Por outro lado, consideramos que é ainda importante e, infelizmente, a existência de uma considerável economia paralela, de pagamentos não declarados, de precariedade na mão de obra laboral, que também não ajuda ao setor e muito menos ajuda aos agricultores. E, por outro lado, também a crónica falta de formação, qualificação, quer dos produtores, quer da mão de obra contratada, que, com certeza, nos traz dificuldades na adoção de novas práticas de agricultura, novos desenvolvimentos, de uma agricultura de maior inovação e que, sem esse apoio, sem essa base, não nos permitirá, com certeza, caminhar no sentido necessário de uma agricultura mais desenvolvida, mais digitalizada, de uma modernização e de uma mudança. Portanto, será essencial também que os recursos humanos e os agricultores tenham esse apoio na mudança, apoio na sua formação para interiorizarem a necessidade de mudar face ao novo paradigma que está, neste momento, em vigor. E, portanto, saudar a Sra. Ministra pelo trabalho conjunto que fez e tem feito com o Ministério do Trabalho e, em particular, também com o Ministério das Infraestruturas, no sentido de dar, de pôr cobro a situações de ilegalidades, como já aqui foram referidas, de ilegalidades em questões laborais e em questões até de saúde pública, pelo trabalho em conjunto e também pelos requisitos de trabalho digno na nova PAC que conseguiu introduzir em conjunto com os seus homólogos europeus. Por outro lado, não falámos aqui, mas é importante referir, porque também o Partido Socialista tem mão nesse trabalho, no desenvolvimento da agricultura familiar e da importância da agricultura familiar, nomeadamente pelo Estatuto da Agricultura Familiar que está em vigor, na majoração nos acessos a fundos comunitários, que é uma realidade neste momento e isso é também fruto do trabalho da Sra. Ministra, deste Governo e do Partido Socialista, Estatuto que é importante considerar também no novo plano estratégico da PAC e eu passaria ao meu colega deputado Santinho Pacheco, se o Sr. Presidente me permitir. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tenho então a palavra o Sr. Deputado Santinho Pacheco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra, as minhas saudações, amigas. A Lei a Neve de Ferreira de Castro marcou a minha educação cívica e balizou a minha formação política e é um livro que eu revisito muitas vezes, sempre que quero refletir um pouco mais aprofundadamente na temática dos territórios, da coesão, dos serranos. Há, na verdade, várias agriculturas dentro do setor agrícola e pecuário, a esmagadora maioria das explorações são de raiz familiar, geridas individualmente, ligadas ao produtor e à sua família, com recurso muito esporado e com trabalho assalariado. Diferente ao número de sociedades agrícolas, que são percentualmente poucas no todo nacional, mas exploram quase metade do solo e utilizam cerca de 80% dos trabalhadores assalariados. A questão dos trabalhadores imigrantes e os problemas que cada vez mais se colocam nas comunidades onde se localizam, as frentes de produção onde trabalham, é cada vez mais preocupante e significativa. Há uma enorme contradição e, por sua vez, uma natural preocupação de como responder a uma problemática insanável da atividade agrícola em muitas zonas do país, o país domínio e fundo no centro-norte do território. A agricultura familiar é insubstituível para uma certa coesão territorial, para a produção nacional e para o abastecimento local. Mas a sua rentabilidade é feita à custa de quê? Trabalho sem direitos, o recurso a cargas de horário de trabalho inconciliáveis, com recurso a mão de obra assalariada, 8 ou 9 horas de trabalho por dia, 5 dias por semana. As explorações deixam de ser rentáveis se quem ali trabalha o fizesse dentro da prática de horários legais, e os fins de semana e as férias. Pode-se invocar o desenvolvimento tecnológico e científico para responder à agricultura mecanizada, que dispense cada vez mais a mão de obra, mas isso responde apenas a uma das situações na zona do latifúndio, deixando-se sem resposta à parte do país já de si a que menos se preocupa, as confederações agrícolas, os grandes agricultores. A agricultura domina em fundo as pequenas unidades, as mais desprotegidas, onde escasseia a mão de obra familiar e o envelhecimento é cada vez mais notório, não tem hipótese de ser rentáveis com o cumprimento de regras laborais que conduzam a um trabalho com direitos. Políticas de boas intenções, tipo sol na eira e chuva no naval, são música para os ouvidos dos teóricos da realidade. Visitem um pastor da Serra da Estrela com 200 cabeças e perguntem-lhe, certamente a senhora ministra o fez nestes últimos dias que passou lá pelo nosso território, pergunte-lhe, acabe já, o que acontecia se tivesse de cumprir regras de legislação laboral e a política pública deve valorizar a sua atividade, contratando fora do núcleo familiar a mão de obra que substitua o descanso, as férias, o cumprimento do horário. A resposta era evidente, fechava no dia seguinte. De maneira que, senhora ministra, e para terminar, gostaria de lhe pedir, para especificar um pouco melhor as reformas que anunciou na sua intervenção inicial, há mesmo uma mudança na pequena e média agricultura? O reforço do líder é significativo ou é meramente simbólico. Muito obrigado e peço desculpas, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Deputado João Dias. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Deputados, Sra. Ministra, agradecer também os esclarecimentos que já aqui nos prestou. Naturalmente que estas questões do PEPAC são importantes para podermos também aqui fazer uma reflexão relativamente ao que é que isto significa para a agricultura nacional. Antes de fazer uma apreciação sobre as questões relacionadas com a política agrícola comum, permita-me que, enquadrado naquilo que é a ordem do dia, que temos aqui hoje, que é de facto aqui um bocado confusa, mas permite todas estas abordagens, relativamente ao trabalho agrícola, registámos que a Sra. Ministra, durante a sua apresentação, excluiu, eliminou do seu horizonte tudo o que tem a ver com a agricultura familiar. A agricultura familiar, no seu discurso, desapareceu, tão importante que é em termos daquilo que significa o rendimento e valorização em termos de trabalho agrícola. De qualquer forma, as questões relacionadas com o rendimento da agricultura, com os preços pagos e justos à produção, são fundamentais e determinantes naquilo que tem a ver com o fator de trabalho agrícola. Enquanto à questão que, naturalmente, todos nos recordamos daquilo que foi a propósito da pandemia, foi tão mediática a situação relacionada com os trabalhadores, quer do período de regra do Mira, mais em concreto do período de regra do Mira, mas que é, neste momento, já uma situação que é abrangente a muitas áreas do território nacional e até muitas áreas da atividade económica no país, quer seja na agricultura, mas também até nas pescas, até na distribuição, enfim, muitas áreas onde os trabalhadores e imigrantes estão em situações em que vivem constrangimentos muito significativos. E aquilo que temos que colocar é aquilo que o PCP há muito denuncia. Não são situações recentes, são situações que o PCP já vem denunciando desde 2012, mas que tendem a avulmar-se e aquilo que nós encontramos na atitude do Governo é que não se inicia um caminho de inversão daquilo que é o agravar da situação relativamente aos trabalhadores, nomeadamente na questão do Mira e dizer que aquilo que nós defendemos é justos salários, que é condições de trabalho dignas, habitação condigna, serviços públicos que respondam às necessidades naqueles territórios, porque a verdade é que também existe uma situação de dificuldade de resposta em termos dos serviços públicos, quer seja na educação, quer seja nos transportes, enfim, em vários, e combater tudo aquilo que significa tráfico de seres humanos e exploração de seres humanos. Nomeadamente, deverá agir quer sobre as sociedades agrícolas, quer intervindo através das estruturas do Governo, do Estado, digo, nomeadamente as competências do CEF, digo assim, não posso dizer de outra forma, a autoridade para as condições de trabalho, a segurança social, enfim, entre outras. E é isto que o PCP quer colocar relativamente à situação do trabalho e questionar-lhe que medidas, ou seja, ao dia de hoje, o que é que a realidade mudou relativamente ao início do ano, quando nos confrontámos com até um isolamento sanitário, como foi conhecido por toda a gente. Relativamente às questões relacionadas com a política agrícola comum, nós não podemos, no momento em que se inicia uma reforma da política agrícola comum, fazer um balanço daquilo que tem sido a política agrícola comum e que o PCP tem deixado bem clara relativamente a sua apreciência relativamente à política agrícola comum e as consequências para a agricultura nacional, tem sido de uma destruição absoluta, nomeadamente o que tem a ver com a pequena e média agricultura, tem sido uma política de submissão ao agronegócio e em que a produção nacional cada vez está mais comprometida, levando a criar dependência alimentar, desequilíbrio absoluto da balança alimentar, abandono da atividade agrícola, abandono dos territórios, despovoamento, enfim, é todo este ciclo que a política agrícola comum tem trazido e que esta nova reforma da PAC é mais do mesmo, aquilo que nos vem trazer é, de certa forma, com uma roupagem verde, vem-nos trazer aqui até algumas, e supostamente amiga do ambiente, vem-nos aqui trazer alguns outros adjetivos, resiliente, moderna, digital e de precisão, e o que é verdade é que aqueles que mais precisam de apoio e de ajuda e que mais dificuldades têm não é direcionada para os apoiar como deveria ser e se deveria esperar. Em relação à elaboração do PEPAC, aquilo que temos que questionar é relativamente a esta oportunidade que seria se tivessem em consideração os pequenos e médios agricultores, da agricultura familiar, mas este processo deixa de fora precisamente os representantes desta pequena agricultura e o que lhe coloco, Sra. Ministra, é que diálogo, que concertação é que foi feita, que entidades representativas da pequena e médio da agricultura é que foram ouvidas, ou quero ouvi-las depois já ter tudo fechado e concretizado. Relativamente àquilo que significa, e em concreto, que a Sra. Ministra aqui nos trouxe. A Sra. Ministra, em relação à convergência, deixou-nos aqui que caiu, que nem gingas, como costuma dizer o povo, o mínimo de 85%, porque permite que a Sra. Ministra aplique tão cedo quanto antes os 100% na convergência interna das ajudas. Ora, isto significa, e são dados do próprio GPP, Sra. Ministra, que 270 explorações com mais de mil hectares irão receber 9 milhões de euros por ano. Sabe de onde é que saem estes 9 milhões de euros, Sra. Ministra? Sai das pequenas explorações. É aqui que a Sra. Ministra está preocupada em retirar os pequenos para dar aos grandes. Depois, relativamente ao regime da pequena agricultura, a questão que temos que fazer é se vai aos 1.250 como permite os regulamentos, porque se a Sra. Ministra vier dizer aqui que está disponível para ajudar os pequenos, então vamos tomar esta iniciativa, 1.250 como permite os regulamentos no RPA. E também, uma coisa que tem que nos responder aqui, Sra. Ministra, é se vai houver ou não cortes... Tenho que concluir, Sra. Deputado. E concluo, vai garantir que não vai haver cortes no RPA nas explorações que vão receber mil euros deste apoio no próximo ano, neste ano. Muito obrigado, Sra. Deputado. Próximo ano. Muito obrigado, Sra. Deputado. Bom dia. Tem agora a palavra a Sra. Deputada não inscrita, Cristina Rodrigues, que aproveito para cumprimentar e que se junta a nós por videoconferência. É a palavra, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra e também as Sras. e os Srs. Deputados. Temos assistido ao crescimento dos trabalhadores migrantes na agricultura e, obviamente, nos preocupa a forma como estes podem estar a trabalhar. Sabemos que Portugal é um país de destino tráfico de pessoas para exploração laboral que estão encaminhadas, nomeadamente, para o trabalho agrícola. De acordo com os dados de maio deste ano, o CEF tinha investigação de 18 casos de exploração de imigrantes na agricultura na região oeste e, desde outubro deste ano, revelavam que estavam ainda a decorrer 8 inquéritos por tráfico de pessoas, no caso em Odmira. Gostaríamos de questionar, assim, a Sra. Ministra, que medidas têm sido implementadas para garantir os direitos dos trabalhadores migrantes na agricultura. Também, a FAO afirmou recentemente que cerca de 70% das crianças em trabalho infantil trabalham precisamente na produção agrícola e que a pandemia terá agravado esta situação. Assim, aquilo que lhe queria perguntar é se em Portugal são conhecidas situações de trabalho infantil na agricultura, se estão a ser realizadas ações de fiscalização com o objetivo de detectar estas situações e que estratégias estão implementadas para garantir que estas situações não ocorram. Também são frequentes as notícias que, por outro lado, dão conta da falta de mão de obra na agricultura e houve agora uma notícia muito recente relativamente à falta de mão de obra na guarda para a penha da azeitona. Aquilo que lhe gostava de perguntar também é, tendo em conta esta dificuldade e que se deve sobretudo aos baixos salários e ao problema da sazonalidade, que medidas estão a ser implementadas para combater a falta de mão de obra na agricultura. E para terminar, de acordo com os dados do Recenseamento Agrícola 2019 divulgados pelo INE, verificou-se o aumento de 2 anos na idade média dos produtores singulares, ou seja, passou para 62 anos, bem como mais de metade dos agricultores têm mais de 64 anos. E portanto, para finalizar, pergunto que medidas estão em curso para garantir o rejuvenescimento do tecido agrícola. E é tudo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim concluída esta primeira ronda e a Sra. Ministra tem 10 minutos para responder às questões dos seus deputados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, de facto este é um modelo estranho de reunião, até porque os temas inevitavelmente confundem-se e portanto eu vou tentar, mas dificilmente vou conseguir separar um e outro. E gostava de começar por falar sobre as questões aqui levantadas em relação ao Ademira e em relação ao trabalho. Em relação à mão de obra, em concreto e começando por esta última questão, nós não temos, através das confederações que acompanhamos, neste momento registro que haja uma necessidade efetiva de mão de obra, porquanto a mão de obra temporária que existe está a ser distribuída e vai servindo para equilibrar efetivamente as necessidades entre regiões. Outra coisa que se fala sistematicamente, por exemplo, nesta altura da apanha da castanha, é que há dificuldade em determinadas regiões em encontrar. E nós precisamos também de olhar para isso, nomeadamente porque há algumas atividades que estão pouco mecanizadas e que também por via desta alteração e desta transição precisam de ser incentivadas para, entre a mão de obra e a mecanização, poder haver aqui um modelo que garanta a sustentabilidade destas atividades. Gostava de dizer que em relação ao Ademira, se há práticas que são menos corretas, também há muito boas práticas. Eu quero-vos dizer que ainda ontem à noite tive uma reunião com as associações representativas de agricultores, onde estivemos a trabalhar juntos por encontrar soluções que sirvam não só a compatibilização entre a atividade agrícola e aquilo que é um parque natural que foi criado depois da criação do perímetro de rega do Mira, como também criar as melhores condições para a instalação dos trabalhadores, onde também nesta reunião teve o Sr. Presidente da Câmara, onde queremos melhorar a eficiência hídrica naquele espaço, onde queremos melhorar a eficiência energética naquela comunidade e onde queremos verdadeiramente garantir, porque se os Srs. Deputados olharem para os últimos censos, Ademira foi o Conselho que mais cresceu do ponto de vista populacional e foi graças à agricultura. E de facto Portugal precisa olhar para o problema demográfico, que por mais políticas que estejamos a implementar e que vamos continuar a implementar para que as nossas famílias possam ter tantos filhos quantos queiram, mas sabemos que os nossos problemas demográficos imediatos não se resolvem a não ser criando condições para que estes trabalhadores e estas pessoas venham para Portugal. E por isso, no âmbito do primeiro direito, nós queremos criar condições e Ademira tem um plano já apresentado para criar condições para a instalação condigna das famílias que escolham viver em Portugal e em Ademira. E também temos a necessidade de criar residências temporárias para que aquela comunidade que exportou em 2020 208 milhões de euros, que criou trabalho, que gerou riqueza naquele território, que tem que ser melhorado, tem e é por isso que estamos a trabalhar autarquia, produtores, associações locais para que isso aconteça. Mas quero dizer, Sr. Deputado, não tenho dados em relação ao licenciamento das atuais hiatas e ao seu financiamento ou de possível instalação de futuras, porque estas hiatas, os chamados contentores, não são para instalar pessoas a viverem para o resto da sua vida, são para irem fazer campanhas àqueles locais. E este aviso que abrimos foi porrugado e só vai fechar o dia 19 de novembro e estamos todos empenhados em isso mesmo e conscientes que estamos da necessidade de trazer mão de obra, seja ela mais qualificada ou menos qualificada, nós precisamos trabalhar nomeadamente com as organizações setoriais para irmos especificamente buscar as pessoas, trazê-las para o nosso país, acolhê-las, instalá-las, dar-lhes trabalho para evitar que, infelizmente, empresas menos escrupulosas façam aquilo que nós sabemos que são as tais ovelhas que transmalham o rebanho, que nós não queremos que aconteça e é esse o trabalho que nós temos mesmo que fazer para dignificar aquilo que, infelizmente, uns com práticas menos positivas estão a fazer. Depois, queria dizer o seguinte, de facto, quando olhamos para o nosso território, o nosso território é muito diferente, porque é dividido por um rio que é o rio Tejo e a norte do rio Tejo nós temos uma propriedade em Minifúndio, nós temos a sul uma propriedade em Latifúndio, mas também e atualmente os atuais apoios médios atribuem por hectare a norte do Tejo 150 euros por hectare e a sul do Tejo 63 euros por hectare. Agora, a propriedade abaixo do Tejo, por ser grande, tem uma dimensão maior e, portanto, o orçamento correspondente nos apoios é maior também. Agora, é por isso, é por isso que os apoios não se esgotam no regime do pagamento base. É por isso que há o pagamento redistributivo e eu já vos mencionei, aliás, Sr. Presidente, se me permite, eu pedi para começar a fazer esta minha intervenção e esta minha apresentação, porque é essencial para percebermos todos aquilo que estamos a fazer e aquilo que queremos fazer verdadeiramente. Porque até à data, Srs. Deputados e Sras. Deputadas, não era possível fazer um redistributivo no qual nós acreditamos, porque o redistributivo até aqui era feito da seguinte maneira. Pegávamos no orçamento global, retirava-se X% a todos os agricultores e redistribuía-se igual por todos, grandes e pequenos. Agora não vai ser assim. Portanto, agora vai ser retirado e vai ser redistribuído pelos pequenos e pelos médios. Oh, Sr. Deputado, e não é justo sequer, porque sabe que em período de transição e para este ano nós aumentámos o regime da pequena agricultura de 850 para 1000 euros por exploração. E o redistributivo passou de 120 euros até aos primeiros 5 hectares para 120 até aos primeiros... Eu disse aqui que é... Então, o Sr. ouviu-me aqui a dizer que queremos estimular a pequena e a média agricultura. Ouviu-me aqui a dizer que queremos estimular um equilíbrio entre uma produção que ocupe território e uma produção mais intensiva no uso dos recursos, como dizia a Sra. Deputada Emília Sequeira, para garantir a nossa balança comercial. Ouçam, sejamos todos corretos. É disto que nós temos que falar, é de equilíbrio. É de equilíbrio verdadeiramente. Agora, queria dizer o seguinte, Sras. e Srs. Deputados, nós, de facto, Sra. Deputada, a Sra. e os Srs. Deputados que aqui estão, infelizmente, a semana em que eu andei no terreno, eu pessoalmente não mandei técnicos, fui eu que andei no terreno. Estive em Santarém, estive em Vila Real, estive em Évora, estive em Faro, estive em Castelo Branco e amanhã estarei nos Açores e na sexta-feira estarei na Madeira, a falar, a fazer esta apresentação que hoje aqui fiz aos Srs. Deputados. Mas eu percebo que os Srs. não tenham Estado porque era a semana antes da discussão do Orçamento. E percebo que não tenham Estado porque isto eu apresentei e não apresentei às Confederações, porque as Confederações, a CNA, tem Estado, a CAP, a Confagre, a Confederação de Jovens, tem Estado nas reuniões com os peritos, sem espíritos, no acompanhamento destas matérias. Foi com o agricultor, foi com as universidades, com os politécnicos, com as câmaras municipais, que vieram dar os seus contributos. Foi isto o que tivemos a fazer durante este período de tempo. E queria dizer mais. Estamos preocupados com a agricultura familiar. Claro, fizemos uma revisão do seu estatuto. É claro que temos Estado a criar condições de critérios de seleção, como as jurações, e vamos continuá-lo a fazer. Por exemplo, se não estivéssemos preocupados com uma pequena agricultura, com uma ocupação do território, eu não tive oportunidade, porque não tenho tempo para isso, eu gostava muito mais de estar aqui a discutir isto com as senhoras e os senhores deputados, do que fazer aqui uma guerrilha política, neste jogo de acusações, o que é que fez, o que é que não fez, o que é que vai fazer. Não, eu estou aqui para vos dizer, por exemplo, eu no fim de semana passei o fim de semana dedicado à fileira do queijo da Serra. A Serra da Estrela e o território de Viseu, da Guarda e Castelo Branco têm problemas sérios, são áreas vulneráveis aos fogos rurais. E quero-vos dizer que no âmbito das medidas que estamos a implementar, para além de podermos financiar os jovens agricultores que se dediquem exclusivamente ou não naquele território, como as gerações, que o próximo regulamento vai fazer. Mas não estamos à espera disso. Tem que concluir, Sr. Ministro. Vou concluir. Vou-vos dizer que em dezembro nós vamos abrir dois avisos com 55 milhões de euros para instalar os jovens agricultores. Um aviso para todo o território e outro aviso para estes territórios vulneráveis. Mas também vos quero dizer que neste setor em concreto da Serra da Estrela, Sr. Deputado Santinho Pacheco, neste setor, pela primeira vez, graças à presidência portuguesa do Conselho da Europa, nós vamos conseguir financiar a fundo perdido raças autóctones, a raça bordaleira, para poder aumentar a produção de queijo da Serra na Estrela, para podermos ter mais pastores, para podermos ter um setor mais competitivo, vai poder ser financiado a fundo perdido. Assim como no âmbito das medidas agroambientais, vamos poder também aumentar o valor dado por cabeça de gado. Dir-me-á o Bloco de Esquerda, e vamos com isso poluir mais. Não. Porque vamos estar com isso a desenvolver um território... Muito obrigado, Sr. Ministro, tinha mesmo que concluir, e concluiu. Srs. Deputados, está concluída a primeira ronda, vamos dar início ao segundo requerimento, se não houver... Sr. Presidente. Sim, Sr. Presidente. Se não houver intenção de uma segunda ronda. Os blocos de esquerda querem uma segunda ronda. Então... O Bloco de Esquerda vai fazer pergunta na segunda ronda, certo? Certo, essa é a intenção, não é, Sr. Deputado? Quero uma segunda ronda. Em esse caso, a deputada Elívia Quadrado também vai fazer uma pergunta na segunda ronda. Muito bem. Então vamos dar início à segunda ronda. Grupo Parlamentar do PSD. 2 minutos cada intervenção do Sr. Deputado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, a preparação deste plano estratégico para o período 2021-2027, como já foi referido, faz o diagnóstico e identifica as necessidades para o território nacional. Eu vou, no entanto, me concentrar na região autónoma dos Açores. Efetivamente, considerando todas as implicações de ser uma região ultraperiférica, há várias linhas estratégicas que se têm de implementar de forma a haver um efetivo desenvolvimento rural. Não é demais realçar que, na região autónoma, a atividade agrícola assume-se como um dos pilares económicos, por isso é fundamental criar condições para a minoria do rendimento dos agricultores e da resiliência das suas explorações, promovendo a sua competitividade e sustentabilidade com inovação e diversificação. É essencial, para aumentar essa competitividade, insistir na investigação, no desenvolvimento tecnológico e até na digitalização, sendo fundamental promover a redução dos custos de exploração, nomeadamente tornando mais eficientes os custos de produção. Deste modo, pretende-se melhorar a posição dos agricultores na cadeira de valor, promover o desenvolvimento sustentável e uma gestão eficiente também de recursos naturais. É crucial, e falando aqui concretamente da questão relacionada também com o trabalho, atrair os jovens agricultores, pois só assim podemos aspirar ao desenvolvimento e ao crescimento do setor primário. Com efeito, na região autónoma prevalece a falta de especialização da mão de obra agrícola e florestal, apesar do trabalho que já tem vindo a ser realizado. Para acolmatar esta dificuldade, é essencial, por isso, facultar aos jovens a formação e as competências profissionais necessárias para o desempenho da atividade agrícola. Respondendo aos novos desafios que continuamente se colocam. Com efeito, a promoção do emprego e do crescimento económico das zonas rurais da região autónoma deverão ser encarados como aspectos centrais no desenvolvimento das mesmas. Considerando todos estes aspectos, gostaria de lhe perguntar se já tem delineada ou definida a porcentagem, os valores que a região autónoma poderá ter em consideração para este plano estratégico. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Deputada. Tentam a palavra agora a Sra. Deputada Lara Martinho, do Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Ministra. Sra. Ministra, a Sra. Ministra já por diversas vezes mencionou o trabalho de preparação deste plano estratégico para a política agrícola comum e a importância dele ser o maior, mais inclusivo possível, já que mencionou também que irá amanhã aos Açores e à Madeira e, portanto, nós queríamos saudar, de facto, englobar todo o país e, em particular, as zonas autónomas nesta auscultação e, de facto, esta abertura à sociedade é fundamental para que este plano estratégico possa traduzir as necessidades de todo o país e de todos os agricultores, tendo em conta as várias realidades. E, por isso, para nós, adaptação, simplificação e celeridade são três aspectos fundamentais, em particular para os Açores, no âmbito desta nova PAC. Adaptação porque esta nova PAC tem de, de facto, adaptar-se à realidade regional, tem de dar resposta às necessidades dos Açores e este plano estratégico tem de traduzir estas exigências também dos Açores. Até porque vamos ter apenas um plano estratégico e não como anteriormente que tínhamos um plano específico para a nossa região. Simplificação, simplificação, acima de tudo, das candidaturas aos fundos da PAC. E assegurámos uma maior desbrocratização, é, de facto, muito importante para os nossos agricultores. E, depois, celeridade e o facto de existir apenas um plano estratégico traz também aqui algumas dúvidas quanto aos impactos que terá na gestão da nova PAC, acima de tudo na aplicação dos fundos, em particular na celeridade da avaliação das candidaturas e nos pagamentos. E, por isso, nós queríamos, acima de tudo, transmitir também à Sra. Ministra, a importância que para nós tem o facto de assegurarmos que a nova, portanto, que este plano estratégico e que a nova PAC possa fazer a diferença, possa dar uma resposta efetiva às necessidades dos agricultores açorianos, possa garantir a promoção de uma agricultura sustentável e de qualidade, possa promover a sustentabilidade económica dos agricultores e possa proteger também o património natural da nossa região. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada, Ricardo Vicente, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Ministra, nesta audição debruçamos-nos sobre a questão do trabalho e do uso de dinheiros provenientes da política agrícola comum nessa perspectiva. E é curioso que a Sra. Ministra venha dizer que não sabe, dos 5 milhões de euros que o seu Governo disponibilizou para instalar contentores no Mira, não sabe quantas candidaturas houve, nem quantas explorações, nem que volume vai ser utilizado para fazer. Isso quando as candidaturas terminaram no dia 22. A questão aqui é, existem explorações agrícolas com mais, são 5 milhões de euros dirigidos a explorações agrícolas com mais de 10 hectares, de elevadíssima rentabilidade, e a pergunta que não respondeu é precisam estas explorações agrícolas de ajudas públicas para adquirir contentores para colocar trabalhadores a viver? Nós discordamos com esta fórmula de habitação, mas precisam estas explorações desse dinheiro público? É que esse dinheiro público faz falta no centro e no norte do país, onde há explorações agrícolas que encerram atividade por as suas atividades produtivas não serem rentáveis do ponto de vista económico e que o seu encerramento leza o interesse público. A pequena agricultura e a agricultura familiar necessitam de apoios para garantir a sua continuidade porque os serviços que nos prestam vão para além dos alimentos que nos produzem e nós temos de reconhecer isso e garantir isso nesta política pública. E o fator trabalho é a chave que pode garantir essa solução quando aplicada à pequena agricultura e à agricultura familiar. Senhora Ministra, a agricultura familiar e pequena agricultura não pode continuar a ser tratada de forma marginal como o seu governo e os governos anteriores têm feito. Não é entregar a sopa dos pobres aos pequenos agricultores. É preciso garantir que esta pequena agricultura é integrada no conjunto das medidas em vez de se dirigir à sopa dos pobres, às ajudas miseráveis para a manutenção da sua da sua atividade em níveis que são abaixo do que são os exigíveis. É preciso recuperar e integrar essa agricultura e não se percebe qual é que é a intenção do governo de forma... Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado João Dias, do Governo do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ainda relativamente a este processo de construção do PEPAC, aquilo que temos que questionar, a Sra. Ministra também não nos respondeu, é se há por parte do Governo e do Ministério vontade de integrar novos contributos que possam surgir, nomeadamente daqueles que ainda não foram ouvidos ou tendo sido ouvidos, parece que o Governo não está com interesse, porque não se vê nos anúncios da Sra. Ministra o reflexo do que é a defesa da pequena e da média agricultura e até mesmo dos baldios. Também não ouvia, Sra. Ministra, ainda aqui hoje falar nada relativamente aos baldios. O que importa perceber até ao momento é porque é que têm sido postos de parte. Há um processo de consulta pública, no nosso entender, que deve ser alargado e também outra questão que lhe coloco é se estão previstas algumas medidas de alargamento deste processo de diálogo e de consulta pública, além do que já foi anunciado. Depois, relativamente a uma situação que tem a ver com os rendimentos à produção, que em nosso entender deve-se tudo fazer para garantir os rendimentos à produção e aquela questão que lhe quero colocar, até porque da lei do clima, que ainda a semana passada foi trabalhada aqui na Assembleia da República, não posso deixar de referir que, com as desculpas das necessidades de combate às alterações climáticas, que o PCP valoriza a situação relativamente às alterações climáticas, contudo, têm sido avançadas medidas, e esta lei do clima aponta nesse sentido, que põem em causa alguns dos poucos apoios à produção, e, nomeadamente, o que temos em termos do gás óleo agrícola e o baixo custo à produção é algo que nós temos que melhorar em termos dos custos de fator de produção e, nesse sentido, queremos deixar-lhe aqui esta questão também, qual é a posição que o Governo e que o Ministério têm, tendo em consideração que ainda a semana passada tivemos aqui a trabalhar uma lei que coloque em causa este tipo de apoio. Muito obrigado, Sr. Deputado. E a última inscrição que tenho para concluir esta ronda é a Sra. Deputada Joana Bento. Online. Sra. Deputada, tem a palavra. Há um JB ali presente, mas penso que é a Joaquim Barreto. A Joana Bento, Sra. Deputada. Bom dia, Sr. Presidente. Tem a palavra. Bom dia, aproveito para complementar. Bom dia, bom dia. Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sras. e Srs. Deputados, de facto, ouvir o Bloco de Esquerda e também um pouco o Partido Comunista significa que não ouviram de forma, parece-me, total aquilo que foi as intervenções, neste caso, da Sra. Ministra. O Bloco de Esquerda quis trazer à boleia do fator de trabalho e deste requerimento só unicamente uma questão. Esqueceu-se de referir que há bons exemplos no território de integração de migrantes. Esqueceu-se de referir que muitos dos atores, produtores e agricultores dos territórios pedem que sejam apoiados a integração dos migrantes em harmonia com as comunidades locais e nós sabemos que o Bloco de Esquerda anda totalmente aliado daquilo que são as necessidades do país. Nós todos, o país todo já percebeu isso. Da intervenção do deputado do Bloco de Esquerda, esqueceu-se de referir efetivamente aquilo que é o fator de trabalho e aquilo que é a dimensão social, a novidade e esta ambição que foi trazida para esta discussão. Esqueceu-se de referir que a função social da PAC visa a produção alimentar, o desenvolvimento dos territórios, as práticas agrícolas sustentáveis do ponto de vista ambiental. Esqueceu-se de referir, e isto não é marginal, que vai haver uma discriminação positiva de 135 milhões de anos ano para a pequena e média agricultura. Esqueceu-se de referir que o primeiro pilar será acessível aos novos agricultores. Esqueceram-se de referir, por exemplo, que o Estatuto de Jovem Empresário Rural contraria o progressivo despovamento no interior do país e o apoio ao rejevenecimento do decido empresarial em zonas rurais. Será que o Bloco de Esquerda não concorda com estas majorações através de políticas públicas? O Bloco de Esquerda esqueceu-se de mais apoio... Tem que concluir, Sra. Deputada. Termino já, Sr. Presidente. Mais apoio para a instalação de jovens agricultores em territórios de baixa densidade não é valorizar o fator social, não é valorizar a coesão territorial. Sra. Ministra, termino saudando a ambição de Portugal em ter colocado esta dimensão social e pedia que, de facto, não deixasse ninguém para trás e que nos elucidasse, por exemplo, nesta dimensão social que medidas teríamos em termos do desenvolvimento dos territórios rurais. Muito obrigada pela sua altura. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora foram 5 intervenções, perdão, a Sra. Ministra dispõe até de 10 minutos para responder às 5 questões formuladas pelos Srs. Deputados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Bom, em relação às questões formuladas pelos Açores, quero dizer o seguinte, amanhã vou reunir com o Governo Regional dos Açores e, portanto, as questões orçamentais, como imaginam, vamos discuti-las, em primeiro lugar, com o Sr. Presidente do Governo Regional dos Açores e com o Secretário Regional dos Açores. E, portanto, vou-me excusar e pedir-vos desculpa por isso de não as abordar neste momento. O que quero dizer é que, na realidade, estando nós imbuídos de um espírito da construção de um plano estratégico seja justo para todos, teremos em especial atenção, assim como estamos a ter em especial atenção cada uma das regiões do continente, teremos também em especial atenção as especificidades das regiões autónomas para que Portugal possa ser um exemplo para a promoção de uma agricultura que se quer sustentável e que promova o equilíbrio entre práticas agrícolas que desenvolva uma pequena agricultura, uma média agricultura que sustente o território, mas também uma agricultura mais intensiva no uso dos recursos e, com isso, nós possamos ter uma balança alimentar que garanta a nossa autonomia estratégica. É isto que informa o nosso plano estratégico, é isto que está subjacente àquilo que vos propomos. E, portanto, queria dizer isto mesmo. Ó Sr. Deputado, eu não disse aqui que não sabia. O que eu disse verdadeiramente em relação aos tais 5 milhões é que o aviso foi porrugado e que só fecha no dia 19 de novembro e hoje é dia 9. E, portanto, eu não lhe posso dizer quantas candidaturas entraram porque, efetivamente, só vai fechar no dia 19 e quero lhe dizer que é a responsabilidade de todos nós criar as melhores condições para que cada região possa dar o melhor para o desenvolvimento do nosso país. Não vou voltar a falar sobre isso, nós temos a responsabilidade de acolher da melhor maneira. Aliás, a Sra. Deputada Joana falou, e muitíssimo bem aqui, por exemplo, no seu município, e está à vontade inclusivamente, porque é um município de uma cor diferente da minha, mas que tem uma excelente prática para o acolhimento de trabalhadores migrantes. E é neste espírito que nós temos que trabalhar verdadeiramente para fazermos este trabalho. Ó Srs. Deputados, não fui eu que trouxe, eu pedi-vos desculpa e disse que a minha apresentação ia permitir verdadeiramente criar aqui condições para uma discussão política sobre aquilo que queremos para Portugal. E foram os senhores que, ao longo desta discussão, foram colocando também e bem questões sobre o futuro. Mas também lhe queria dizer o seguinte, eu não trouxe aqui toda a matéria que diz respeito aos regulamentos e àquilo que constitui a política agrícola para o próximo ciclo de investimento. Não falei de balios, mas também não falei sobre as medidas de investimento, e gostaria muito de falar sobre todas estas questões. Não falei sobre o programa Vítis, não falei sobre o programa para a apicultura, não falei sobre o programa para as frutas e os legumes. Há muito ainda e é por isso que nós vamos fazer a segunda consulta pública a partir de 15 de novembro. Mas queria concluir com duas questões. Uma, o Sr. Deputado está esquecido que há dois anos, quando tomei posse, em outubro de 2019, o regime da pequena agricultura atribuía 600 euros, neste momento recebem mil. Mais, o gás óleo agrícola tem uma majoração de 0,6% para o Estatuto da Agricultura Familiar. Se estamos satisfeitos com isto, podemos ir muito mais longe. Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente, se me permite, eu gostava de aqui falar sobre um programa que vamos apresentar em breve e que me parece que vai ser crucial, até para mostrar o trabalho que estamos a fazer, que vamos abrir um aviso para, com 5 milhões de euros, para ser utilizada em dois anos, a contratação de profissionais, nomeadamente ligados à nutrição, para, à razão de 4, em média, por unidade territorial no T3, fazer uma articulação entre grupos de ação local e comunidades intermunicipais e agrupamentos de produtores que se organizem para poderem fornecer cantinas, escolares, hospitais e, com isto, podermos estimular os circuitos curtos, o comércio de proximidade, uma alimentação saudável e, com isso, podermos fazer, e isto não é estímulo à pequena e à média agricultura? E isto não é pôr os recursos públicos para podermos diminuir também a nossa pegada ecológica? É isto que nós pensamos para a agricultura portuguesa. Mas também não esquecemos uma agricultura mais intensiva, que foi essa, que também não parou durante estes dois anos de pandemia, que já são quase dois anos, e que continuou a exportar, que foi o único setor da atividade económica que o continuou a fazer. Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Ministra. Fica assim concluída esta audição deste primeiro requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda. Devemos já dar início ao segundo requerimento e que, para o efeito, dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, que tem dois minutos para apresentar e é o requerimento à audição da Sra. Ministra da Cultura e dos peritos do Conselho de Acompanhamento da Revisão do Público e do Comum. Dá a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sra. Presidente. Este requerimento, que foi entregue depois e aprovado por esta Comissão, visa debater a totalidade do PEPAC. E aqui, sim, teremos toda a possibilidade de debater todas as medidas, não só a questão do trabalho. E já ouvimos várias entidades, algumas delas são peritos que se demitiram do Conselho de Acompanhamento criado pelo próprio Governo. Aliás, pelo Governo anterior, um grupo que existe desde 2017, com alguns dos maiores especialistas do país a respeito desta área e do qual já se demitiram quase metade e vários deles, não se tendo demitido, manifestam muitos descontentamentos com aquilo que tem sido a postura do Governo em relação à formulação deste PEPAC. Porque um dos principais problemas que nós temos hoje aqui, no debate que estamos a ter, é que o PEPAC já devia estar escrito há muito tempo. E os processos participativos e de envolvimento, quer por parte de peritos, quer por parte da sociedade em geral, já deveria ter decorrido. E estes peritos, e as entidades ouvidas, e algumas entidades setoriais, profissionais, com quem tive a possibilidade também de reunir pessoalmente, porque percorro o país, o que nos dizem é que o seu Governo não dá resposta, não deu resposta a nenhuma das propostas que foram realizadas durante a consulta pública inicial, quer para a floresta, quer para o montado, quer para outras, ao nível dos eco-regimes, por exemplo. E que tem havido uma grande falta de transparência por parte da ação do seu Governo na formulação e na escrita deste PEPAC. Já houve dezenas de organizações ambientalistas que se manifestaram nesse sentido com comunicados conjuntos. E esta é uma boa altura para o debater, porque estamos neste momento a decorrer a COP26 em Glasgow, no que diz respeito às questões ambientais, mas não só, também da coesão territorial, da sustentabilidade da pequena agricultura, da floresta de minifúndio, da gestão coletiva, etc. O seu Governo não dá resposta nenhuma às propostas que são feitas. E o que se vê, do ponto de vista setorial, é a generalização dos protestos em relação a isto. Falta de avaliação das medidas anteriores, a ausência de planeamento, não se conhecem diagnósticos regionais, nem aquilo a que o PEPAC se propõe. E, Sr. Ministro, a poucos dias do prazo de entrega à Comissão Europeia, ainda não tornou públicas as intenções do Governo. Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita a apresentação do requerimento, dou a palavra à Sra. Ministra para responder às questões formuladas em requerimento, salientando, no entanto, que já foi feita e disponibilizada uma pormenorizada apresentação do que será o PEPAC. Tenho a palavra, Sr. Ministro. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu gostava de chamar a atenção como é que nós podíamos já ter feito um plano estratégico quando ainda hoje não há um regulamento em português, não há um regulamento de base aprovado, não há um regulamento de execução, não há, inclusivamente, uma aprovação por parte do Parlamento Europeu que ainda não aconteceu, passados cinco meses, depois da presidência portuguesa ter fechado o acordo. Ora, como é que nós podemos fazer uma coisa que ainda não está concluída? Aliás, mais, o sistema que permite, o sistema que nos permite entregar a Bruxelas o nosso plano estratégico ainda nem sequer está completo. Nós estamos a construir com base nos elementos que temos e podemos ver até que alterar aquilo que são as condições, porque nós não sabemos verdadeiramente o que é que vai ser o documento final. Mas também lhe quero dizer o seguinte, um grupo de aconselhamento é isso mesmo, é um grupo de aconselhamento e houve, de facto, um conjunto de nove diagnósticos estratégicos que teve em atenção as especificidades dos setores, das regiões e por temas, de acordo com os novos objetivos da política agrícola comum. Teve em atenção também, para a análise SWOT e para a construção da lógica de intervenção, aquilo que são as recomendações da própria Comissão que emanam para o nosso território. Ó Sr. Deputado, e há coisas que eu quero partilhar convosco em relação a isto, porque também não podemos andar a subiar para o lado, porque há coisas concretas que nos mostram o nosso estado da arte. Por exemplo, Portugal tinha em dezembro do ano passado 8,16% das terras agrícolas em produção biológica, contrariamente à Europa, que tem 8,49% em média, mas também lhe quero dizer que graças a um aviso que abrimos, com 70 milhões de euros, em março já temos 16%, mais 11,1% são os gases com efeito de estufa, na Europa são 11,3%. 5,3% das estações de controle de águas subterrâneas registam concentrações superiores a 50 miligramas de nitratos por litro, na Europa são 7,9%. 37,5% dos habitats seminaturais que dependem da agricultura, das pastagens, são avaliados como estando em bom estado, na Europa são 20%. Mas mais, nós não olhamos só para as coisas boas, eu também lhe posso dizer que de acordo com uma fonte do INE de 2021, a agricultura nacional, no contexto do Green Deal, tem menos fertilizantes minerais, mas tem mais pesticidas, face à média da União Europeia, e é por isso que temos no nosso plano estratégico medidas concretas para fazer face a este nível de exigência, é isto que nós estamos a trabalhar verdadeiramente. E ouvimos, ouvimos as pessoas, fizemos uma consulta pública que terminou no início do ano, incorporámos aquilo que tínhamos a incorporar e vamos voltar a fazer. E durante o ano 2022 vamos fazer as alterações que são necessárias para termos o melhor plano estratégico, para podermos fazer uma alteração à política agrícola comum em Portugal, que não deixe ninguém para trás, que seja justa para todos o mais possível, que crie rendimento, que tenha uma maior ambição ambiental, mas que seja socialmente justa para todas e todos os portugueses. E foi por isso que ao longo destes dois anos já fizemos mais de 50 audições públicas a técnicos, a políticos, a peritos, com quem partilhamos diversos, por exemplo, na semana passada houve uma reunião com os peritos que não se demitiram, porque sabem que a sua opinião é importante, independentemente de ser aceito ou não, e que, por exemplo, nas medidas do solo que ali mencionei, deram contributos muitíssimo importantes. Mas também lhe quero dizer, e não sou eu que lhe estou a dizer, porque se olhar para a comunicação do grupo cívico, foi criado por um desses peritos que se demitiu, e que vem dizer que depois de uma reunião que teve comigo e uma reunião que teve com o Gabinete de Planeamento, que está satisfeito com o desenrolar dos trabalhos. E, portanto, nós estamos de consciência tranquila que estamos a fazer tudo o que está ao nosso alcance para que este seja o melhor instrumento possível. E concluo dizendo o seguinte, Sr. Deputado, se fosse fácil, alguém já tinha feito. Muito obrigado, Sra. Ministra. Dou então agora a palavra para o início da primeira ronda ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Ricardo Vicente. Obrigado, Sr. Presidente. Da parte do Bloco de Esquerda, esperamos que o Governo tenha, no tempo que lhe sobra, a abertura que não teve no período que o precede, para que a participação cívica e a audição e o envolvimento das organizações profissionais e setoriais de todo o país possam participar e ver espelhadas nesta PEPAC os diagnósticos regionais que até hoje são desconhecidos para suportar os objetivos concretos e as propostas que, os problemas que este PEPAC se propõe a resolver. Porque neste momento não se conhece que problemas concretos o PEPAC pretende resolver e de que forma para cada uma das regiões que são tão distintas do nosso país. À entrada da década decisiva para responder às alterações climáticas, o país prepara a aplicação de mais de 10 mil milhões de euros da nova PEPAC numa janela de aplicação até 2027. Enquanto decorre a COP26 em Glasgow, o Governo esconde o plano estratégico da PEPAC que ainda não o tornou público até ao momento. Este é o principal envelope financeiro destinado aos territórios rurais para garantir desenvolvimento rural, onde se inclui a atividade agroflorestal, mas não só, pois hoje o desenvolvimento rural está muito longe de se limitar ao desenvolvimento agrícola. E não há nenhuma atividade económica que esteja à margem das necessidades de adaptação e mitigação das alterações climáticas. Relatórios recentes da Comissão Europeia demonstram como a PEPAC tem sido promotora do agravamento de emissões e de destruição de biodiversidade, em vez do seu contrário. Este programa é historicamente o mais avultado do orçamento comunitário, para onde todos contribuímos com os nossos impostos e, como tal, a sua aplicação deve responder ao interesse público geral e não apenas aos dos seus beneficiários históricos. Neste sentido, é preciso romper com o passado e colocar o interesse público no imediato a conduzir a aplicação deste dinheiro, o que só é possível com políticas transparentes, com participação cívica e com capacitação das instituições públicas para a condução deste processo. Esta não foi até hoje a decisão do atual Governo, nem de governos passados, que ignoraram o interesse público e fizeram da PEPAC uma política rentista e de favorecimento de grandes proprietários fundiários. É por isso que hoje 41% das explorações agrícolas do país estão excluídas dos subsídios da PEPAC e que, entre os beneficiários, 2% concentram um terço da totalidade dos subsídios, de forma concentrada a sul do Tejo e a norte do Algarve, tanto quanto recebem 90% dos beneficiários e, essencialmente, pequenos produtores e explorações agrícolas familiares que asseguram serviços de coesão essenciais, além da produção agroflorestal. Sra. Ministra, até ao momento, o seu Governo não demonstrou interesse em acabar com esta injustiça. E o que o país precisa é de saber se isto é para continuar e se o seu Governo vai fazer o mesmo que os seus anteriores. Isto é, as regras comunitárias alteraram-se e, por isso, procuraram-se formas de compensar as perdas dos grandes beneficiários, deturpando medidas ambientais e criando novas ajudas ajustadas aos mesmos, ignorando as necessidades reais do país. Estas medidas não são apenas de cariz ambiental e de resposta às alterações climáticas, são também a respeito da capacidade de produção de alimentos, que é colocada em causa pela degradação de solos e pelo abandono da agricultura, que se faz notar, essencialmente, nas regiões centro e norte do país. A Sra. Ministra e os seus antecessores fazem capas de jornais com o aumento das exportações, mas falam pouco da produção concreta de alimentos. E a verdade é que, nas últimas duas décadas, o país perdeu mais de 20% do valor acrescentado bruto da agricultura. A contestação tem sido muita e, da parte do seu Governo e Ministério, o silêncio é ensurdecedor. Estamos em cima do prazo para entregar o plano estratégico da PAC à Comissão Europeia e ainda não se conhece a proposta do Governo, nem a avaliação ex-ante, nem a avaliação de impacto ambiental que a Sra. Ministra contratualizou com uma empresa privada em claro conflito de interesses, em vez de o entregar a uma instituição pública. Depois de várias datas fracassadas, o Governo anunciou que a proposta do PPAC estava em consulta pública no dia 15 de novembro. Pelo que parece, mantém essa previsão, mas ainda não entrou até à data, mas várias datas fracassaram. E a pergunta que fica é, e a avaliação ex-ante e a avaliação de impacto ambiental? Também vão ser disponibilizadas nessa data? Que informação complementar vai o Governo disponibilizar às pessoas que têm interesse em participar desta audição pública de forma informada? Que diagnósticos realizou o Governo para suportar as medidas contidas do PPAC? Está o Governo disponível para os tornar públicos? Considera ao Governo que o tempo restante é suficiente para garantir a devida participação e envolvimento cívico até à entrega do PPAC à Comissão em dezembro? Considera ao seu Governo que estão reunidas condições para cumprir o prazo de entrega deste plano estratégico? Através do pedido único, houve cerca de 650 mil hectares que se candidataram à medida agroambiental-agricultura biológica em 2021, um acréscimo de 400 mil hectares face ao ano anterior, como referia há pouco a Senhora Ministra. Tratam-se de terras não cultivadas, essencialmente pastagens pobres de geração espontânea no Alentejo, que no passado esgotaram as verbas da produção integrada e geraram um overbooking de 250 milhões de euros com o aval do Governo PSD-CDS. Dado que os pagamentos do pedido único ocorreram em 29 de outubro, ou pelo menos foram anunciados como tal, a pergunta que fica é quantos hectares foram aprovados nesta medida e qual a despesa anual que a sua totalidade representa? Os beneficiários desta medida têm algum compromisso com a produção de carne em modo biológico ou trata-se, mais uma vez, de uma renda que deturpa medidas agroambientais? Numa audição passada, questionei a Senhora Ministra a respeito da criação de uma anunciada ajuda ligada para a produção de cereais, com especial destaque para o milho e para grão, cultura para a qual o Governo previa cerca de 10 milhões de euros. Afirmei na altura que essa medida era desapropriada, entre outros motivos, porque se tratava de um sobrelucro a aplicar numa cultura que atingiu preços de mercado historicamente altos. Estou a terminar, Sr. Presidente. A Senhora Ministra respondeu, numa clara mudança de posição, que o Governo não tinha a intenção de criar essa medida. Atualmente, a ajuda ligada aos cereais parece ter voltado às intenções do Governo e à imprensa. Peço-lhe que nos esclareça a este respeito. Vai ou não haver pagamentos ligados para o milho e para grão? E que medidas para os cereais está concretamente o seu Governo a planear? Muito obrigado. Sr. Deputado, Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Emília Serqueira, tem a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Renovo os cumprimentos à Senhora Ministra. Sr. Ministra, falou aqui de algumas situações a quando da sua apresentação, na fase inicial destas audições, e nomeadamente da questão de Zé Correchimos, bem como daquilo que é a transição que vamos conhecer. E eu falo em transição porque para o PSD é uma grande preocupação que não falemos de uma transição justa, essa sim justa, que permita adaptar os players do setor da agricultura às novas exigências das alterações climáticas e das melhores práticas e que isso possa colocar em situação muito difícil grande parte dos nossos produtores. E nomeadamente refiro-me desde já àquilo que já se vai sentindo e que temos de precaver para futuro a questão dos custos dos fatores de produção. Basta pensarmos, Sra. Ministra, que neste momento vivemos perante um aumento dos custos de combustíveis, nomeadamente os custos da eletricidade, que são fundamentais nesta transição energética de que se fala e que nós todos vivemos e que naturalmente o PSD não é contra ela e portanto não se trata disso, temos de ser cuidadosos na forma como fazemos esta transição. E de facto está neste momento na ordem do dia o aumento dos preços dos combustíveis, que está a provocar, aliás, autênticas ondas de choque nos preços, que vão desde o pão, atualmente com o preço já do próprio cereal, que está abaixo dos custos de produção, ou do setor leiteiro, que neste momento vemos os produtores de leite a ver-se constrangidos a vender a sua mercadoria abaixo do preço de custo, sempre e só pelos fatores de produção que estão a conhecer aumentos extraordinários e nunca vistos, tal como neste momento temos, como já lhe referi na primeira ronda, a questão dos produtores de hortofrutícolas, que neste momento se vê na iminência de ter de abandonar as produções porque não conseguem fazer face àqueles que são estes custos de produção, que nunca podemos esquecermos deles, que são fundamentais para o desenvolvimento de qualquer atividade. E falo destes custos de produção, senhora, neste em termos de PEPAC, porque eles são previsivelmente, vão ser uma constante naquela que é a atividade agrícola, quer das grandes produções, quer das pequenas produções, acrescendo que também serão precisamente as grandes explorações, as multinacionais, podemos quase dizer assim, que têm depois escala para fazer face ao custo de aquisição destes fatores de produção, para terem a sua produção viável e quando nós falamos aqui tanto em sustentabilidade, porque é na agricultura necessidade de fazer coesão, podemos arriscar-nos com isto a que façamos precisamente o contrário. Entremos aqui num paradoxo que nos leve a que na prática estamos a permitir que só sobrevivam as grandes empresas e deixar para trás todos aqueles que não são os grandes players do setor. Para o PSD, como sabe, senhora Ministra, é fundamental que todos eles tenham o seu lugar nesta escala e no território e, portanto, nós consideramos que é fundamental, desde apoiar a chamada agricultura de ponta, a chamada agricultura de produção ou intensiva, como é tão mal vista pela esquerda e aquela que também é a pequena agricultura, a agricultura familiar e a que faz a coesão territorial e, portanto, gostávamos de saber, em termos daquelas que são as soluções ponderadas para o novo PEPAC a título de médio e curto prazo, porque nós não podemos pensar só no hoje, mas quando falamos do novo plano plurianual para o setor agrícola temos de falar também no médio prazo e preocupa enormemente aqueles que são os atores no terreno e também o grupo parlamentar do PSD, que a propósito, senhora Ministra, podem ter estado nas suas apresentações, mas têm estado muito ativos no território e com os vários atores do terreno, desde as cooperativas aos pequenos agricultores, aos grandes agricultores, às confederações. Portanto, o PSD tem feito o seu trabalho de casa, ouvindo também, aos escutando e não dependendo naturalmente da agenda da senhora Ministra, como julgo que deva compreender, porque nem pode ser assim, nem nós queremos que assim seja. Mas não podemos fugir a esta questão e, portanto, também a questão do impacto agora na cultura do trigo, no milho, há tantos, tantos exemplos que passaria aqui, os sete minutos que tenho à disposição para lhe falar e é muito importante para o PSD saber quais são as medidas concretas que estão a pensar, sendo que naturalmente que aplaudimos a questão da maior subsidiariedade, porque ela é importante para que as questões que são naturais do nosso país sejam tidas em conta. E dito isto, senhora Ministra, também parece-nos que temos que esclarecer aqui algumas coisas. Nomeadamente, estas auscultações públicas não são bem auscultações públicas, são ouvirmos, ouvirmos, porque na verdade ainda não estamos em discussão pública, só vamos estar para a semana, como nos anunciou aqui no início. E gostava de saber, senhora Ministra, se está de acordo com aquilo que tem vindo a ser uma das questões colocadas muito pelo setor, do adiamento, porque nós não temos discutido em condições acrescendo que estamos neste momento numa fase eleitoral com o Governo, embora formalmente com a sua legitimidade total, na prática todos sabemos que não é bem assim, porque de facto estamos é num momento já de transição entre governos, independentemente daquilo que os portugueses escolham, como é óbvio. Portanto, é com grande preocupação que nós vemos esta questão, também vemos com preocupação naturalmente aquela que foi a demissão dos peritos no grupo de peritos da PAC. Porque não obstante, estas demissões por si só, e senhora Ministra, nós já ouvimos os peritos, portanto nós fizemos aqui uma audição com eles no Parlamento, não se trata de serem opiniões diferentes, mas é com grande preocupação que vemos que chegaram ao ponto da demissão. Porque é importante ouvirmos todos, nem que depois não concordemos com todos. Isso é outra questão. Mas acho que a senhora Ministra nos deve as explicações de quais foram os pontos, porque eles dizem-nos que simplesmente não foram ouvidos, qual foi o ponto de ruptura que levou a estas demissões. Porque isso, já estamos a ir muito mais longe do que a discordância, estamos a ir a rupturas. Também, senhora Ministra, dos 49 contributos que foram recebidos, que nós temos conhecimento já daquela que tem sido a ascultação pública atualmente, temos duas posições que gostava aqui de referir de forma mais específica, nomeadamente aquela que é da Confagri, que considera que não temos estado a ter em conta muito aquelas que são as grandes preocupações do setor e que está, nomeadamente, a questão do rendimento adequado estável, que é muito reivindicada pela Confagri, que instrumentos estão à disposição para essa realidade e também os mecanismos pensados para combater o abandono agrícola. Senhora Ministra, o que nos disse aqui foram coisas todas muito gerais, com que todos concordamos, mas o que importa depois é as políticas públicas concretas para essa realidade. não é propriamente aquilo que nos fez na sua apresentação inicial, julgo que nenhum partido responsável pode dizer eu estou em desacordo, mas depois o que se trata não é das gordas, dos títulos como nos jornais, o que se trata é mesmo das letras miudinhas das cláusulas e é isso que o PSD quer saber. Vou mesmo já concluir só mais uma questão. Relativamente à questão do tempo de consulta, vai alargar e também gostávamos de saber, temos a cabo sempre a dizer que o que se tem vindo a fazer nesta consulta é uma consulta superflua, desprovida de conteúdo. Senhora Ministra, gostava de comentar-se porque para nós é muito importante ter o conteúdo, não é as discussões vagas e que na verdade nada dizem e que não passam, como lhe disse, letras gordas. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou então agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que me deu a indicação que vai dividir o tempo entre o Sra. Deputado Joaquim Barreto e o Sra. Deputado João Nicolau. Sr. Deputado Joaquim Barreto, junto a nós por videoconferência, tem a palavra. Bom dia, cumprimento o Sr. Presidente, a Sra. Ministra e os Srs. Deputados e muito obrigado por me ouvirem. Eu queria dizer que, enquanto deputado do Partido Socialista e que nós consideramos que o plano estratégico é um instrumento importante para promover a gestão ativa do território agroflorestal e rural, tendo em vista a sua ocupação sustentável. Queria também dizer, depois de que ouvi alguns colegas deputados, que naturalmente eu tenho acompanhado a discussão e a apresentação do PEPAC com reuniões alargadas em todo o território nacional, com a participação da Sra. Ministra, em que tem havido diálogo com os produtores, com os agricultores, com os dirigentes associativos, com empresários agrícolas, com técnicos ligados ao setor e até aos meios académicos. E gostaria aqui de dizer também que eu próprio tenho estado em algumas dessas reuniões, como dirigente associativo e também, naturalmente, como convidado. E, além destas discussões, tenho verificado que a Sra. Ministra vai ao terreno e vai, em concreto, visitar algumas situações, como fez ainda há dias, uma visita à FER, à Federação Nacional de Raças Autóctones, a um galo da Pó de Varzim, para contactar com situações concretas e regais. E gostaria de a felicitar por tudo isso e dizer que nós, hoje, pudemos ver, pelo que nos anunciou, e congratulo-me com isso também, que a Sra. Ministra falou da equidade nas ajudas ao rendimento, provisando os pequenos e médios agricultores, promovendo uma gestão ativa dos espaços rurais, falou dos eco-regimos sustentados, de promover a elegibilidade de apoio ao rendimento de todos os agricultores ativos, falou também naquilo que são as raças autóctones e aí tem, conscientemente, não esquecendo a necessidade de proteger o nosso património genético, nomeadamente animal, valorizando e apoiando as associações que fazem a gestão dos livros genealógicos desta raça, bem como os seus produtores. E eu gostaria também de referir que a Sra. Ministra falou há momentos dos apoios que irão ser dados às raças autóctones e gostaria que detalhasse melhor se não vai haver reforços e aumentos dos apoios no quadro das medidas agroambientais, se não vai haver um apoio para a aquisição dos efetivos, que naturalmente serão muito importantes. E por último, deixo também aqui uma nota à Sra. Ministra e aos Srs. Deputados. Constatei, tenho constatado e tenho acompanhado as visitas da Sra. Ministra ao território e gostaria de dizer que tem havido debate, tem havido discussão, o Governo tem estado aberto a essas discussões e há sugestões que naturalmente vão enriquecer o PEPAC. E por último, Sra. Ministra, sinta-se consciência tranquila porque os atos que a Vossa Excelência têm praticado falam por si. Muito obrigado e muito bom dia. Muito obrigado, Sra. Deputado. Tem então agora a palavra o Sra. Deputado João Nicolau, também do Grupo... Muito obrigado, Sra. Presidente, e obrigado à Sra. Ministra. E nesta discussão que aqui estamos a ter, importa lembrar uma coisa. Foi, graças ao trabalho da Sra. Ministra, Maria do Céu Antunes, do Ministério da Agricultura, deste Governo, o seu trabalho na Presidência da União Europeia, foi graças a esse trabalho que podemos estar aqui hoje a discutir os avanços dos trabalhos do Plano Estratégico da PAC. Porque andávamos há meses e meses e meses para haver um acordo político, um acordo político na União Europeia. E, portanto, muito obrigado, acho eu, em nome de todo o país, de todos os agricultores, pelo trabalho que se fez, por todo o trabalho que se fez, para garantir que os apoios não vão faltar, não vão ser interrompidos, devido ao trabalho quer de todos os Ministros da União Europeia, mas quer também do Estado português. E lembrar outra coisa, estamos aqui a falar, e o Bloco esquerdo referiu no início da sua intervenção, da necessidade da versão do plano estratégico. E, portanto, todos percebemos uma coisa, o Parlamento Europeu ainda não aprovou sequer o acordo político. A Comissão Europeia ainda não emitiu os regulamentos necessários para a execução dos planos estratégicos. Portanto, acho que é lógico para todos que não podemos ainda ter uma primeira versão do plano estratégico. Ainda assim, este Governo tem a plena consciência da necessidade da divulgação, da comunicação e da articulação com os demais atores no setor agrícola e com toda a sociedade de uma forma geral, inclusive com a coligação para a participação no PEPAC, que referiu também, e bem, a necessidade de participação, e que referiu muito bem a Senhora Ministra aqui, que referiram também nas suas conclusões que estão, reveem-se no diálogo aberto e esclarecedor que tem sido feito com o Ministério. E, portanto, lembrar, por fim, que acho que era importante também, as preocupações trazidas recentemente pelos agricultores do Oeste, através da Associação Interprofissional de Horticultura do Oeste, questões que são, de certa maneira, transversais a todas as regiões do país, mas, desde logo, que se prendem com os desafios imediatos dos custos energéticos, da eletricidade, mas também dos combustíveis, com a inflação nas matérias-primas, desde logo nos fertilizantes, com aumentos de 50% a 60% nos seus custos, e de outros produtos, como a ureia ou as embalagens para os seus produtos, e também com os custos dos transportes e com a escassez crescente de mão de obra. Pondo em risco 40% a 50% da área de cultivo na região oeste e prejuízos avoltados de uma forma transversal também em todo o país. E, portanto, esta situação, Senhora Ministra, consideramos que deve também ser acautelada na política para os próximos tempos e, portanto, perguntar de que forma será também acautelado na política agrícola e na análise do plano estratégico para os próximos tempos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Devo então agora a palavra ao Sr. Deputado João Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sra. Ministra. Sra. Ministra, não se exalte. Isto, o debate de ideias em democracia é a coisa mais natural e, por isso, o PCP tem a ideia relativamente à agricultura nacional e a quem nós devemos apoiar. A Sra. Ministra tem outras ideias bastante distintas. Qualquer das formas, temos aqui que confrontar-nos, claro, claramente. Sra. Ministra, vou começar precisamente por uma ideia que é bastante distinta. Tem a ver com a revisão que a Sra. Ministra tem do Estatuto da Agricultura Familiar. E a questão que ressai daqui é que, em face do retrocesso que nós avaliamos, que é um retrocesso porque fecha a porta a mais agricultores familiares, com os novos critérios, aquilo que perguntamos, com estes atuais critérios, é quantos é que passam o crivo destes critérios e quantos dos atuais mil agricultores familiares, neste momento, com o Estatuto reconhecido, vão continuar e permanecer com este Estatuto reconhecido. Depois, ainda, relativamente a esta situação do PEPAC, que há aqui uma peça que não encaixa de maneira nenhuma neste puzzle. A Sra. Ministra negociou que até 31 entrega o plano. Mas não tem nada pronto. Como é que negociou? Negociou com o quê? É que não se percebe como é que negociou. Negociou que entrega o plano estratégico até 31 de dezembro. Uma data bem definida e bem clara. Mas negociou o quê? Onde é que está o plano? A Sra. Ministra foi negociar com o quê nas mãos? Com que plano nas mãos é que negociou? Isto não encaixa. Portanto, é importante também ter em consideração esse aspecto. Depois, relativamente ao PEPAC, diz que andou a falar, aliás, o que nós percebemos é que a Sra. Ministra não nos apresenta esse plano. Nós não o discutimos aprofundadamente nesse plano. Aquilo que nós queremos dizer é, se andou a falar com tanta gente, com as confederações, não faz também... Porquê que as confederações apresentam aqui queixas de todas elas? Nominadamente, vou-lhe referir e fazer aqui uma referência citando a Confagre. O risco do aumento das transferências do segundo pilar da PAC para o primeiro pilar é também para a Confagre preocupante. E pode limitar os apoios aos investimentos. Ora, isto se nós formos fazer contas, claro que percebemos o que é que o Governo quer fazer aqui. Quer poupar dinheiro. Tem a ver com a parte da compartilhação. E por isso nós entendemos que é bom que o Governo se defina relativamente a esta questão e quanto à integração das preocupações e das queixas que as confederações, de facto, também têm apresentado. E temos que discutir agora questões que o PCP sempre tem colocado, nomeadamente o que tem a ver com a modulação e o plafunamento. Porque em todas as ajudas diretas é preciso ter em consideração estes aspectos. Porque senão nós estamos a dar sempre mais aos mesmos. Sempre. São aqueles que a Sra. Ministra bem que tentou há pouco justificar. Mas aquilo que nós sabemos é que no Alentejo, 80% dos fundos, ou mais, e se continuarmos neste caminho vão ser bastante mais, vão diretamente para 15% dos agricultores. E isto é muito preocupante. E por isso, aquilo que também queremos saber é, nos pagamentos ligados à produção, que é um elemento também muito importante, é a questão relativamente dos cereais, por exemplo. Que medida é esta em termos da ligação? Concretizo-lá melhor, porque há pouco acabei por não entender bem, a Sra. Ministra falou de uma forma muito superficial, porque há regiões do país que são tradicionalmente produtoras de cereais, falo, por exemplo, Traços Montes, falo do Planalto Mirandês, e, portanto, se estes vão ficar ou não integrados nessa especificidade. Quanto à agricultura, nomeadamente, em relação ainda a uma questão que é às agroambientais, já falo da agricultura biológica, a Sra. Ministra falou aqui destes 16%, destes 16%, quantos é que são de pastagens, Sra. Ministra? Isto é muito importante ficar esclarecido, porque é preocupante que nós, naturalmente, nós percebemos que muitas das vezes estas pastagens podem ter produção de carne, mas nós também temos que ver é quanto é que estas pastagens não produzem nada. e esta questão depois vai nos levar também ao agricultor genuíno e tudo isso, mas a Sra. Ministra terá a oportunidade de esclarecer. Relativamente à agricultura biológica, é também saber se há também aqui condições para também a atribuição de pagamentos ligados nesse sentido. e ainda uma questão que é muito importante, duas questões para terminar. Uma delas tem a ver com o acesso à internet, Sra. Ministra. Estamos a assistir a uma burocracia digital absoluta. Sra. Ministra, e o caminho é de agravamento, a idade média dos agricultores é de 65 anos. Sra. Ministra entende que isto não é um obstáculo, e não entrave, de facto, a esta situação, neste emaranhado absoluto de burocracia digital que existe. Até porque também há uma outra situação que temos que considerar. É que, infelizmente, em Portugal, o acesso à internet não é idêntico, existem muitas regiões em que há inexistência de rede. Depois temos aqui uma outra questão que é importante também não nos esquecermos. Estamos a falar da reforma da PAC, mas também ainda temos que falar do que temos atualmente. E, atualmente, estão mil milhões de euros por gastar. Sra. Ministra, responda-nos lá aqui também, em termos desta execução do quadro, em que pontos é que estamos e vamos ou não executá-los ou vamos perder a oportunidade de usar estes fundos. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, a palavra à Sra. Ministra, para responder às questões formuladas pelos grupos parlamentares. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, pelas questões formuladas. Eu, em relação aos Srs. Peritos, cujo grupo foi constituído há cerca de três anos, a esta parte, e cuja continuidade aconteceu durante este mandato, gostava de dizer o seguinte. Houve alguns destes Srs. Peritos que nunca participaram sequer em nenhuma das reuniões, nem nesta legislatura, nem na legislatura anterior. Eu gostava de voltar, inclusivamente ao Sr. Professor Francisco Cordevil, por quem tenho o maior dos respeitos e consideração, e que foi, entre outras funções ao mais alto nível, dentro do Ministério da Agricultura, diretor do Gabinete de Planeamento de Políticas Públicas, e que foi aquele que mais trouxe a público a sua discordância em relação àquilo que está a ser construído, que fez uma comunicação e que diz, a dada altura, reconhecendo pontos de convergência entre as posições do Ministério e as prioridades da coligação. E, portanto, estou em crer que, à semelhança do que aconteceu com o grupo de peritos, cujas posições não conseguem ser acolhidas, assim como os Srs. Deputados, ou as minhas próprias, ou das confederações, porquanto há um conjunto de regras que nós não conseguimos fugir delas, também vos quero dizer que também nem sempre o planeamento se faz olhando para a estratégia, efetivamente, e só depois para o orçamento. E, portanto, eu não trouxe aqui números nem unitários, nem setoriais, nem regionais e nem totais. Foi o Sr. Deputado que aqui trouxe os mais de 10 mil milhões de euros que estarão disponíveis, ou que já estão disponíveis inclusivamente, porque já estamos a receber em período de transição a partir desse montante, para fazer face à política para este período de investimento. Mas queria dizer-vos o seguinte, repetindo, se fosse fácil, já alguém tinha feito. E esta é, de facto, uma reforma, a mais ambiciosa que foi feita nos últimos 30 anos. a mais ambiciosa. E nós não podemos deixar ninguém para trás. E nós temos que criar os melhores instrumentos, mais justos, que promovam a produção de alimentos em todo o território e que possamos efetivamente ter esta dualidade entre uma agricultura mais produtiva, mais competitiva, mas também uma pequena agricultura, mesmo mais familiar, e que alimente os circuitos curtos, o comércio de proximidade. E é nessa senda que nós construímos, dentro do nosso plano estratégico, a aplicar no continente quatro eixos. O eixo do rendimento e sustentabilidade, o eixo da abordagem setorial integrada, o eixo do desenvolvimento rural e o eixo da abordagem territorial. Ó Sra. Deputada Emília Serqueira, eu gostava muito de, e vou fazê-lo, de entrar para além destes chavões. Mas eu quero convidá-la a si e aos Srs. Deputados, para, a partir do dia 15, consultarem. E a partir daqui eu vou deixar, em formato digital ao Sr. Presidente, esta apresentação, para que depois possa distribuir aos Srs. Deputados e que possa servir de base para a vossa consulta, nos documentos que vamos disponibilizar, porque efetivamente estamos a falar de uma reforma que é muito técnica, que vai a um nível de detalhe, que vai para além daquilo que eu vos consigo aqui transmitir hoje nesta matéria. Mas vou aproveitar, inclusivamente, algumas das intervenções dos Srs. Deputados para dar respostas que mostrem, para além do tal enquadramento mais, diria eu, mais genérico e mais abrangente, para ir ao detalhe. Disse aqui que, de facto, nós ambicionamos fazer uma distribuição equitativa em 2026 dos pagamentos e sabemos bem que, por via disso, vamos aumentar uma distribuição que será desigual no território, mas que esse não é a única forma de distribuir os rendimentos e o rendimento redistributivo serve como plafonamento para, precisamente, permitir corrigir as simetrias e vamos fazê-lo, assim como os pagamentos ligados. Assim como os pagamentos ligados. E vamos continuar a ter um pagamento ligado para o tomate de indústria. Espanha vai tê-lo e, se nós não o fizermos, não somos competitivos. O arroz, bem sabemos que o Val do Mondego e o Val do Sado, se não tiver este apoio, não produz mais nada porque a concentração de sal naqueles territórios não os permite fazer mais nada. A produção de leite, falou-lhe bem das dificuldades que o setor leiteiro está a atravessar. A produção de carne de vaca, os pequenos ruminantes e o setor dos cereais. Oh, Srs. Deputados, eu não disse aqui, na última audição, que nós não íamos ter um apoio associado, não íamos é ter aquela medida que foi apresentada, tecnicamente, com a qual nós não concordávamos. Foi isso que eu disse. Porque não era justa para o território e não era justa para os setores. E nós queremos verdadeiramente ter uma medida que seja justa e que permita produzir mais milho, seja ele o milho grão ou o milho de forragem, seja ele o trigo ou outros cereais, nomeadamente sequeiro, para podermos aumentar o nosso nível de auto-provisionamento. Queremos fazer isso verdadeiramente. Mas nós queremos aumentar o número de novos agricultores que tenham acesso aos pagamentos diretos. É por isso que queremos, em 2026, é a primeira vez que isto acontece, é a primeira vez que isto acontece, é acabar com o histórico, é abrir a reserva, que todos possam concorrer. É porque vamos abrir, não podemos fazer uma revolução, não pode ser uma reforma disruptiva. Nós vamos fazer a partir de 23 gradualmente e em 26 é uma abertura total. É isto que vai acontecer. Mais, nós vamos colocar cerca de 100 milhões de euros anuais para o modo de produção biológica. Ó Sr. Deputado, e vamos fornecer pagamentos para as pastagens, vamos, mas vamos obrigar a que os animais estejam em modo biológico e também a sua comercialização. É fundamental que isto possa acontecer. E dizem-me, mas depois a comercialização vai ser difícil. Pois, mas temos que ser justos e temos que ser exigentes. Bom, esta transição, Sra. Deputada, tem de ser, de facto, justa para todos. Para quem produz mais, para que possa continuar a produzir mais, mas que possa ter cada vez mais o respeito pelo solo, pela água, pela biodiversidade, como tem, mas que possam ir ainda mais longe e poder ajudar-nos a cumprir os objetivos que temos que depois dar conta à União Europeia, seja por via da diminuição dos gases com efeito de estufa, da redução do uso da água, de fertilizantes, de síntese, em detrimento dos orgânicos, dos pesticidas, em substituição ou em complementaridade com a luta biológica, é isto que nós temos que fazer. Queria-vos dizer também que estamos muito preocupados com o aumento dos fatores de produção, claro que sim, e é por isso que tenho falado desde o primeiro momento nesta Casa que acreditamos que é necessário criar comunidades de energia, que é necessário instalar painéis fotovoltaicos para diminuir custos de produção da fatura energética, e é por isso que os avisos que temos aberto têm um nível de adesão muitíssimo grande e que vamos voltar a abrir verdadeiramente. Mas também, mas também vos quero dizer que na segunda-feira da próxima semana estarei em Conselho de Ministros da Europa e que vamos ter em agenda esta discussão para que a Comissão Europeia ajude os seus Estados-membros tal qual aconteceu no início desta pandemia com medidas excepcionais para fazer face a este problema. Europa tem que garantir condições para que os seus agricultores tenham as melhores condições para produzir alimentos. Queria dizer ainda o seguinte, ó Senhores Deputados, os diagnósticos estratégicos que fizemos são os diagnósticos que correspondem à realidade do nosso país. Setorialmente, regionalmente, que cumprem todos os... Ó Senhores Deputados, tinham consultado porque estiveram porque estiveram todos em consulta pública no início do ano. Não consultaram porque não quiseram. Aliás, ainda estão no sítio eletrónico do Gabinete de Planeamento. Assim como a análise SWOT e assim como as medidas e a lógica de intervenção. Não consultaram porque não quiseram. inclusivamente têm lá os 80 e muito contributos que os cidadãos disponibilizaram nessa fase. Tem que concluir, Senhor Ministro. Vou concluir, mas tenho que me deixar ao Senhor Presidente. Até porque nós cumprimos os requisitos regulamentares. E mais, ainda não fizemos a análise ex-ante tal qual o nome diz, ex-ante é depois. E portanto, se não temos o plano estratégico concluído, como é que já o estamos a fazer uma avaliação? E mais, e mais, Senhores Deputados, esquecem-se de uma coisa, é que o que vamos apresentar à Comissão Europeia, tese embora, a Comissão tenha acompanhado desde o primeiro momento a construção de todas as fases, não vai ser o último plano estratégico, nem está aprovado. Nós temos o ano de 2022 para o discutirmos e ele só vai estar aprovado a 1 de janeiro de 2023 para o podermos verdadeiramente implementar. É disto que estamos a falar. Concluindo. Também concluindo, é a primeira vez que os pagamentos diretos vão financiar o ambiente. Estamos a falar de 900 milhões de euros. O segundo pilar são 1.400 milhões de euros. É a primeira vez que vamos abrir o acesso aos direitos. E isto é fundamental. É claro que também estamos preocupados por isso no PRR tem a distribuição da rede 5G. Também por isso aqui no nosso plano estratégico queremos continuar junto das confederações das associações de agricultores a estimular a formação a qualificação o acompanhamento técnico dos nossos agricultores em janeiro vamos abrir 1 milhão de euros para as confederações poderem fazer esse trabalho que nem sempre é visível e que nem sempre é falado. Sra. Ministra peço-lhe que conclua temos um pedido de uma segunda ronda vai ter uma oportunidade muito obrigada Muito obrigado Sra. Ministra há um pedido de uma segunda ronda por parte do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda peço aos Srs. Deputados que se queiram inscrever que o façam e então tenho já uma inscrição do Sr. Deputado João Gomes Marcos do Grupo Parlamentar do PSD que andou a palavra Isso é muito rápido Muito obrigado Sr. Presidente Sra. Ministra é uma questão muito mais localizada mas que naturalmente me preocupa porque tem a ver também com a região da qual sou originária A Sra. Ministra portanto disse que vão haver de facto apoios concretos nomeadamente penso que falou em cerca de 40 milhões de euros para as zonas afetadas pelos incêndios não posso ter percebido mal para as zonas afetadas pelos incêndios mas pronto mas eu sei que vai haver apoios nomeadamente vai haver um plano de recuperação concretamente para o Pinhal Interior mas parece-me que portanto um plano de recuperação muito mais orientado ao investimento institucional ao investimento autárquico ao investimento às empresas à modernização e muito menos portanto ligado à agricultura à floresta àquilo que também nos preocupa e que foi destruído também em consequência dos fogos florestais a questão que ponho aqui a Sra. Ministra é isto e as pessoas onde é que estão as pessoas para eventualmente poderem aplicar no terreno aquilo que está previsto na estratégia que o Governo aqui nos está hoje a apresentar a que sabemos que a população está envelhecida e os jovens foram embora Sra. Ministra os fogos ocorreram há quatro anos naquela zona do Pinhal na zona centro do país e nada foi feito portanto as pessoas não esperaram os jovens não puderam esperar os jovens foram embora portanto para tal penso eu que para além de incentivar o ressurgimento da agricultura naquelas regiões porque de facto é essencial até para a defesa da floresta são essenciais criando portanto aqueles círculos verdes à volta das povoações que permitem portanto a proteção da floresta e retirando biomassa da floresta que pode ser aplicada na própria fertilização dos solos nós sabemos que isso que é importante portanto e é que é importante ou que são importantes os apoios à agricultura neste sentido à sua implementação mas que outros apoios é que o Governo pretende atribuir que permita o regresso das pessoas àqueles territórios isto para nós é que é de facto muito importante porque senão Sra. Ministra podemos idealizar todo o tipo de estratégias ao nível da agricultura mas depois não temos pessoas no local para as poderem aplicar concretamente Muito obrigado Sr. Deputado Sra. Deputada Joana Bento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista que se junta a nós por videoconferência Sr. Presidente consegue-me ouvir? Eu acho que não em perfeitas condições porque foi desligado agora sim Sr. Presidente Sra. Ministra novamente Sras. e Srs. Deputados Nestes dois minutos e sempre com a simpática benevolência do Sr. Presidente gostaria de pedir à Sra. Ministra para balizar o calendário da eleberação da PEPAC para que fique de facto tudo encaixado usando uma expressão do deputado João Dias para que fiquem todos esclarecidos que isto não é o fim é apenas o início e queria recordar que já em 2017 o Governo do PS por despacho considerou fundamental criar as condições para que haja essa reflexão nacional sobre os desafios da agricultura e naturalmente quanto ao quadro da PAC foi também o Governo do PS que proporcionou a participação alargada de todo o setor agrícola e com isto queria pedir à Sra. Ministra de que forma irá o Ministério e à Sra. Ministra promover este ambiente que está criado de diálogo aberto esclarecedor só dando facto eu não tive oportunidade de estar em Castelo Branco na sessão mas tive conhecimento de facto foi uma sessão muito participada e com muitos contributos de que forma e em todas as fases do processo irão promover esse diálogo aberto esclarecedor até 2022 e termino perguntando à Sra. Ministra se concorda se é possível afirmar se estamos perante a maior participação de sempre em relação a este fundamental instrumento muito obrigada muito obrigado Sra. Deputada não foi necessária a minha simpática benevolência que agradeço agradeço sim a sua simpática capacidade de síntese Sra. Deputada Ricardo Vicente tem a palavra Obrigado Sr. Presidente Sra. Ministra de facto estas audições e este debate deveria estar a decorrer já conhecido a proposta de PEPAC que vai entrar em consulta pública segundo a Sra. Ministra na próxima segunda-feira por isso o desafio que lhe deixava era que se repetisse esta audição na semana de 22 a 26 para que a Assembleia da República possa ouvir a Sra. Ministra com conhecimento do documento que entrou em consulta pública dentro daquilo que for a disponibilidade que certamente será possível de encontrar e de compatibilizar entre esta Comissão e a agenda da Sra. Ministra a segunda questão que lhe quero colocar tem a ver com a duração do período de consulta pública até quanto tempo vai durar essa consulta pública e sobre os acolhimentos das propostas que já foram apresentadas neste momento na consulta pública anterior que propostas considera ter acolhido e que sejam resultado desse acolhimento da consulta pública por parte das outras organizações propostas concretas o que é que foi aceito pelo governo resultante da consulta pública por fim relembrar uma outra questão que tem que ver com a agricultura biológica porque não nos respondeu à pergunta que apresentei relacionado com os 650 mil hectares que foram candidatados ao pedido único para a agricultura biológica quantos foram aceitos e quanto vai custar essa medida dado que a maioria são pastagens pobres muito obrigado Sr. Deputado houve três intervenções logo a Sra. Ministra tem até seis minutos para responder e concluir esta audição muito obrigado tem a palavra Sra. Ministra Muito obrigada penso que vou ser breve até porque há questões que eu não tenho aqui comigo nomeadamente a última questão que o Sr. Deputado coloca relativamente à agricultura biológica e portanto poderei fazer chegar esses dados mas neste momento não os tenho comigo bom, eu gostava de dizer o seguinte em relação ao calendário eu acho que foi bem explícita dizendo que neste momento o plano estratégico genericamente foi aquele que eu apresentei aqui obviamente que não entrei no detalhe de cada uma das medidas sejam elas nas medidas de investimento sejam as medidas agroambientais as medidas que constituem cada um dos regimes ecológicos ou dentro dos pagamentos diretos há pouco mencionava aquilo que diz respeito a cada um dos eixos ou que está dentro do rendimento e resiliência da equidade da sustentabilidade do programa nacional para o apoio ao setor das frutas e dos produtos hortícolas do programa nacional para a agricultura ou para a vitinicultura para a gestão do ambiente e clima ou para o investimento e rejuvencimento a sustentabilidade das zonas rurais o risco e organização da produção o conhecimento o desenvolvimento local de base comunitária o programa de ação em zonas sensíveis ou os regadios coletivos sustentáveis e aquilo que vai estar a partir de segunda-feira em consulta pública é para além daquilo que eu aqui apresentei é depois uma descrição mais técnica de cada uma destas medidas em concretas com os apoios unitários e que depois que o setor e os atores do território possam consultar e dar o seu contributo verdadeiramente em relação a estas matérias e será até 6 de dezembro porque não havendo até à data nenhuma alteração ao regulamento mas repito o Parlamento europeu ainda não aprovou o acordo e portanto nós precisamos desse acordo para também podermos fazer a submissão do nosso plano estratégico estamos convictos que nada vai ser alterado daquilo que foi acordado mas ainda assim não existe a própria comissão repito não publicou os atos de base os atos de execução e os atos delegados e também poderá ter alguma necessidade de afinação ainda assim o que sabemos é que até 31 de dezembro nós temos que submeter o nosso plano e que depois durante o ano de 2022 não só vamos ter a oportunidade de negociar com a própria comissão como vamos ter a necessidade e a possibilidade de fazer ajustes que venham a ser considerados pelo país necessários de fazer e portanto este é o calendário que gostava de dizer gostava de voltar às zonas vulneráveis porque acho que deixei bem patente aquele que é a intenção do governo em relação a esta matéria que para além dos fundos de coesão onde como disse o senhor deputado nomeadamente através da valorização do pinhal e do programa específico para a valorização do pinhal há uma articulação integrada que inclui nomeadamente a agricultura onde nós somos parceiros e acompanhamos um conjunto de medidas que se complementam assim como outras áreas governativas como é o caso do ambiente por via das florestas mas também o plano de recuperação e resiliência que tem cerca de 600 milhões só para a floresta onde também aquela área do território tem uma implicação muito significativa eu repito senhor deputado o governo fez uma resolução do conselho de ministros onde para a agricultura se comprometeu em aumentar em pelo menos 25% os apoios dedicados àquela região às regiões vulneráveis aos fogos rurais seja no primeiro pilar ou no segundo até 2024 e até 2024 e estamos a fazê-lo de tal maneira que quando abrimos o primeiro aviso para a substituição de tratores agrícolas esgotamos os 10 milhões só com essas regiões mais abrimos um aviso dedicado para jovens agricultores esgotou com jovens naquelas regiões e portanto vamos continuar a trabalhar efetivamente nessa dimensão e quero lhe dizer mais senhor deputado convictos que estamos que é necessário efetivamente fazer o rejuvenescimento da atividade agrícola dos seus agricultores a por via regulamentar a necessidade de colocar pelo menos 3% dos fundos destinados às dimensões do rejuvenescimento e estamos a fazê-lo e queremos fazê-lo verdadeiramente para podermos ter acesso a isso mas também sabemos que nós todos somos responsáveis por ajudar a criar uma imagem cada vez mais positiva da agricultura para que os jovens possam encontrar aqui a oportunidade para verdadeiramente poderem utilizar a terra para se fixarem para poderem produzir e para poderem usar a tecnologia a terra ao serviço de um projeto de futuro e é nisto que acreditamos e é nisto que estamos a trabalhar muito obrigada Muito obrigado Sra. Ministra Muito obrigado a todos os Srs. Deputados Fica assim concluída esta primeira parte da reunião da nossa reunião ordinária com a audição de dois requerimentos do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda Iremos fazer um intervalo uma pausa para o almoço e reiniciaremos às 15 horas Até já Srs. Deputados Muito obrigado 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 Obrigado